do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater a recomposição salarial dos servidores, inclusive administrativos, da segurança pública. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreenda a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, o projeto de lei 473-2019, em turno 1, de autoria do deputado Coronel Sando, que institui o dia do Policial Militar Feminino. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. De autoria do deputado Coronel Sando, o projeto de lei empígrafo tem por objetivo instituir o dia do Policial Militar Feminino. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição de Justiça e de Segurança Pública, em atendimento aos requerimentos, ao requerimento de comissão 473-2019, de autoria da deputada Marília Campos. A proposição foi também distribuída à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Preliminarmente, a comissão de Constituição de Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto à forma apresentada. A proposição vem agora a esta comissão para receber e parecer quanto ao método, nos termos do artigo 102, inciso 15, combinados com o artigo 190 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei 473-2019 visa instituir o dia do Policial Militar Feminino a ser comemorado anualmente em 1º de setembro. A data foi escolhida em razão de a primeira turma de mulheres na Polícia Militar de Minas Gerais, PMG, ter sido instalada em 1º de setembro de 1981. A Comissão de Constituição de Justiça, em sua análise preliminar, relatou que a mesa da Assembleia no uso da competência prevista no artigo 79, inciso 18 do Regimento Interno nesta casa determinou a realização de consulta pública, conforme decisão publicada no Diário Legislativo do dia 5 de outubro de 2021, sobre a instituição do dia do Policial Militar Feminino, cumprindo assim todas as prerrogativas necessárias à criação à data comemorativa em questão, de acordo com o estabelecido na Lei nº 22.858, de 2018. Conforme ressalta o autor da proposição, a PMG foi a quarta corporação do país a incluir mulheres em seus quadros. Essa inclusão se deu por meio do Decreto 21.336, de 29 de maio de 1981, que criou a Companhia de Polícia Feminina vinculada ao Comando de Policiamento da capital mineira. A entrada maciça de mulheres no mercado de trabalho é observada, segundo Betiol, após a Primeira Guerra Mundial, principalmente no que se refere aos países diretamente envolvidos com a guerra. Para a autora, essa entrada no espaço público trouxe experiências significativas de liberdade e de responsabilidade para essas mulheres, aumentando sua autoestima e, consequentemente, reduzindo as barreiras entre trabalhos masculinos e femininos. Ao longo dos anos, as mulheres vêm ocupando cada vez mais espaço no mercado de trabalho e hoje atuam em praticamente todas as profissões. Na carreira militar, o universo laboral anteriormente habitado exclusivamente pelos homens não é diferente. As mulheres também conquistam o seu espaço, vencem preconceitos e prestam atendimento qualificado ao cidadão. Nada mais justo, portanto, que reconhecer o valor dessas profissionais por meio da instituição de um dia para homenageá-las. Conclusão, em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 473-2019 em turno único na forma apresentada. Em discussão, o parecer. Com a palavra para discutir o autor da matéria, o deputado Coronel Santos. Em breves palavras, senhor presidente, eu só queria ressaltar aqui a importância desse projeto para a segurança pública de Minas Gerais, para a Polícia Militar e em especial para todas as mulheres que hoje integram os quadros da Corporação de Tiradentes, aquelas que no passado integraram hoje são veteranas, porque ser um policial militar é uma tarefa muito árdua, muito difícil. E a mulher, pelas peculiaridades, muitas das vezes, ela tem que conciliar esse trabalho difícil e perigoso também com as atividades do lar, como mãe, como esposa, e isso faz com que a importância da mulher nesse contexto seja muito mais valiosa do que a gente possa imaginar. Eu me sinto muito feliz por ter sido o autor desse projeto, que hoje está para ser votado aqui nessa comissão para homenagear e também premiar essas guerreiras da segurança pública que usam farda para proteger os mineiros e usam a roupa de mãe, de esposa, de companheira para cuidar da família dentro de casa. Então, fica aqui registrado o meu orgulho de poder ter companheiras militares tão dedicadas, que se dedicam muito à causa da segurança pública e que, nesse ano em que se completam 40 anos do ingresso da mulher na corporação, elas se sintam abraçadas por todos os mineiros com essa singela homenagem, mas é de coração para reconhecer o valor que elas têm. Então, mulheres da Polícia Militar, muito obrigado por tudo o que vocês fizeram, estão fazendo e ainda farão por todos nós mineiros. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos. 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 Continuem discussão a matéria. Encerra-se a discussão. em votação, o parecer. Como vota o deputado-delegado Alegrilo? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota a deputada e delegada Sheila? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado-delegado Coronel Sandro? Voto sim, Sr. Presidente. Esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o parecer ao Projeto de Lei 473 de 2019. Sobre a mesa, o parecer de redação final do Projeto de Lei 1352. De autoria do deputado Braulio Brás, declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de Muriaé, o concepio de Muriaé, o concedo do município de Muriaé. Em discussão, o parecer, em certa discussão, em votação, o parecer, como vota o deputado Alegrilo? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada da Legada Cheira? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o parecer ao Projeto de Lei 1352 de 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de proposições da comissão. Passa, presidente, os trabalhos à deputada e vice-presidente da comissão da delegada Cheira para a apresentação de requerimento de minha autoria. Devolvo a palavra ao presidente Sargento Rodrigues para que ele apresente os requerimentos. São inúmeros os requerimentos, mas vou apresentar apenas um, deputado Sheila. Considerando a necessidade que a própria Polícia Civil tem sobre o tema, o deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais seja encaminhado à Secretaria do Estado de Governo, à Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão e à Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, pedir providência para assegurarem o cumprimento do parágrafo 4 do artigo 148 da Constituição do Estado com a redação dada pela Emenda Constitucional 104 que garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram nas carreiras de policiais legislativos, policiais civis, agentes penitenciários e agentes sociocativos a partir da edição da Lei Complementar 132 de 2014 atuando no âmbito de suas competências para reforma do entendimento emanado por meio do parecer 16.334 da Advocacia-Geral do Estado tendo em vista que tal posicionamento vai de encontro com a intenção do legislador afronta clara previsão constitucional e ceseia destarte direitos salvaguardados aos mencionados servidores. Faremos a votação apenas desse requerimento nesse momento. Em votação, requerimento, como vota o deputado Elie Grillo? Voto sim, seu presidente. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhora presidente. Meu voto é sim. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Aprovados os requerimentos. Ok. Obrigado, deputada Cheira. Passa-se a primeira fada do dia que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a recomposição salarial dos servidores, inclusive administrativos, da segurança pública. A presidência informa que já se faz presente na Assembleia e está descendo para este plenarinho, a doutora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado, Planejamento e Gestão. Registramos a presença do Coronel PM Roberto Lemos, vice-presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, o COPM. Do Coronel PM Ailton Cirilo da Silva, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Do Coronel PM Zéder Gonçalves, do Patrocínio, presidente da União dos Militares de Minas Gerais. Do Sargento PM Marco Antônio Bahia Silva, vice-presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares. Nós já anunciamos, doutora Luísa Barreto, o nome da senhora. Seja bem-vinda. Também registramos e agradecemos muito a presença do nosso membro efetivo, deputado João Leite, que faz presente também aos trabalhos da comissão. Registramos e agradecemos a presença do Sargento PM Michael André Santos, diretor de Assuntos Institucionais, que até o presente momento representa o Sargento Amaurício Oriano de Oliva, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados, que também está a caminho. Doutora Maria de Lourdes Camille, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. Anselmo Rezende Guzmão, vice-presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, representando o doutor Edson Pereira. Ah, doutor Anselmo. Bruno Figueiredo Viegas, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de Minas Gerais. Cadê o Bruno? Anda buscar o Bruno. Aline Rizzo dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais. Senhora Aline. Adriana Cardoso de Oliveira, analista de Defesa Social e representando o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Estado de Minas Gerais, Sindipúblicos, representando o Hugo Barbosa de Paulo, diretor executivo do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Estado de Minas Gerais, Sindipúblicos. Seja bem-vinda, Adriana. Coronel PM, Rosângela de Souza Freitas, primeiro vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Coronel PM, José Honorato Ameno, vice-presidente da União dos Militares de Minas Gerais. A presidência também convidou o subterente Gonzaga, deputado federal, deputado federal Júnior Amaral, deputado federal Léo Mota. O convidado também é o secretário de governo Igor Mascarenha Eto, o vereador e presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo Mineiro, da AMT, o sargento Edinaldo Rogério de Lima. O sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Ascobombe, parece que fui informado ali fora que está a caminho. José Maria de Paula, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil. Tem alguém representando o Sindicato Paulo aqui? Ainda não? Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo. Jean Carlos Ottoni, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciário. Diemer Souza Dias, presidente da Associação Mineira dos Servidores Prisionais do Estado Minas Gerais. Wilton Ribeiro de Salles, presidente do Sindicato dos Peritos Criminais. Subtenente Wesley da Silva Soares, diretor-presidente da Associação Central Único dos Militares de Minas Gerais. Se ele estiver representando, pode. O sargento Salvi Ferreira Neto, vice-presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Parece que também está a caminho. Sargento José Ferreira da Silva, vice-presidente do Centro Social dos Cabos de Soldados. Já se faz presente? Rodolfo Rabelo Alves, vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, Sindepo Minas. Marcelo Armstrong da Silva, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Andréa Campos Dias, tesoureiro do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais. Todas essas pessoas aqui nominadas foram devidamente convidadas para que pudessem estar presente na data de hoje. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, passo a tecer as minhas considerações iniciais. A presidência suspende por dois minutos para que os convidados que estejam lá fora possam também adentrar ao plenarinho José Lencar. Os demais que desejam adentrar ao plenarinho e por recomendação da presidência dessa casa, da mesa dessa casa, a gente vai manter aí o número de convidados permitido. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, passo a tecer minhas considerações iniciais. Deputado João Leite, deputados Gustavo Santana, deputado Eli Grilo, deputada delegada Cheira, deputado coronel Sandro, e o deputado Bruno Engler, fomos partícipes de uma ata onde nós permanecemos numa mesa de negociação durante o dia 22 de fevereiro de 2019 até o dia 22 de novembro de 2019. Foram longos dez meses negociando e acatando, deputado João Leite, os pedidos do governo para que a gente tivesse paciência e que a gente pudesse aguardar uma conclusão dessas negociações. E assim, nós levamos dez meses para poder fazer a negociação que foi selada. O governo assinou um compromisso conosco. Portanto, a audiência pública que nós estamos realizando, na data de hoje, e especialmente, senhores presidentes, sindicatos e associações, que assinaram conosco essa ata, e estão todos aqui, todos os presidentes de associações e sindicatos, estavam presentes, participaram da assinatura da ata, sabe que o que nós estamos cobrando do governador Romeu Zema, secretária, e a cobrança, eu queria que a secretária, a doutora Luísa Barreto, hoje ocupando o cargo de secretária de Planejamento e Gestão, a cobrança é ao governador Romeu Zema. Foi ele que autorizou o secretário Otto Levy e o secretário Bilac Pinto, assinaram a ata. Foi ele que, inclusive, permitiu que os chefes de polícia também assinassem essa ata. Então, a cobrança que nós fazemos aqui hoje é aquele que faltou com a palavra. E quem faltou com a palavra foi Romeu Zema. Romeu Zema, numa linguagem popular, ele roeu a corda. Ele desorrou o próprio compromisso. Se fosse num tempo muito antigo, lá na cidade de Araxá, terra do governador, ele seria um homem que seria, eu diria, excluído do conjunto da sociedade por descumprir a própria palavra. Se a gente fosse, deputado Coronel Sandro, se estivesse naquele tempo, ele sofreria uma, eu diria, uma rejeição da comunidade local por ter faltado com a palavra e depois de assinado. Porque, naquela época, usava-se o termo o fio do bigode. O fio do bigode equivalia para os homens honrados que empenhavam sua palavra numa determinada ação que ele fazia ali naquela época. E o que o Romeu Zema fez? O Zema determina que dois secretários de Estado sentem à mesa. Faz o compromisso. Assine um documento. Esse documento, é bom que todos saibam, porque é o documento que nós estamos cobrando. Nós, da Comissão de Segurança Pública, estamos cobrando esse documento. Esse documento, ele cumpriu parte dele. e eu vou deixar de estender a minha fala nesse momento, mas apenas, apenas, deixando claro, apenas deixando claro que nós não vamos, secretária, nós não vamos deixar o governo em paz enquanto ele não cumprir o compromisso. é bom que o governador saiba disso. Quem fez o compromisso tem que honrar com o seu compromisso. Então, nós não vamos deixar o governo em paz até que ele cumpra a sua palavra. Eu vou deixar de fazer aqui as demais considerações e eu preparei uma apresentação de forma cronológica de tempo, com todos os argumentos, com a fala do próprio governador, com todos os dados, inclusive dados da própria receita, do governo federal, está muito bem cronometrada em datas, em dados, muito bem, eu diria muito bem colocados esses dados. Então, deixarei de fazer para fazer na parte final das minhas considerações. Indago aos demais colegas deputados se desejam fazer alguma consideração inicial. Sim. Com a palavra o deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, muito obrigado. Eu, em breves palavras, eu só gostaria de corroborar aqui tudo o que foi dito por vossa excelência. Eu participei ativamente, junto com os outros deputados, das reuniões e das tratativas que culminaram no acordo assinado, registrado em ata, em novembro de 2019. E naquela oportunidade, não foram tomadas decisões por parte do governo sem as informações que fossem suficientes para respaldar as decisões e as consequências daquelas decisões. Bom, enfim, acordamos naquela oportunidade três parcelas de recomposição salarial, de 13, 12 e outra de 12, que o governo, pelo menos naquele momento, manifestou-se muito satisfeito por ter chegado a um acordo justo com as forças de segurança pública. Ocorre que, posteriormente, os fatos evoluíram por caminhos que nós não queríamos, inclusive aqui nessa casa, e eu frisei em várias oportunidades, quando o Partido dos Trabalhadores apresentou emenda ao projeto estendendo o reajuste para todo o funcionalismo público, eu já antevia e pedia que tomara que essa emenda do Partido dos Trabalhadores não atrapalhe a recomposição salarial das forças de segurança pública. e foi o que aconteceu. Então, eu não salvo aqui a pele do governo nesse caso, porque houve um acordo e acordo escrito ou ajustado no fio do bigode, para nós que somos do interior de Minas Gerais, tem o mesmo valor, mas esse não foi só no fio do bigode, foi assinado por todos aqueles que participaram das conversações. Então, hoje, nós estamos em mais um movimento, mais um tempo para reivindicarmos essa recomposição salarial que foi acordada, foi ajustada e não foi cumprida em dois terços. Então, senhor presidente, para encerrar, eu gostaria também de salientar que hoje a situação do Estado de Minas Gerais não é pior do que aquela ao final de 2019. As ações que o governo tomaram possibilitaram um equilíbrio de contas, pagamento no quinto dia útil, pagamento aos municípios, resgate de credibilidade, aumento de receita, como vossa excelência bem sabe, vai mostrar aqui daqui a pouco. O que nós queremos é que o governo honre o que foi acordado. E o que foi acordado são mais duas parcelas de 12% de recomposição salarial de todos os guerreiros da segurança pública. E assim, eu encerro agradecendo a oportunidade de falar, senhor presidente. Agradecemos as palavras iniciais do deputado coronel Sandro. Passa a palavra ao deputado Elie Grillo. Senhor presidente, caros colegas policiais civis, militares, bombeiros, sócio-educativos, policiais penais que aqui estão ou que nos assistem através das redes sociais, da TV Assembleia. Deputado, o presidente dessa comissão disse muito bem. Foram três reuniões lá na cidade administrativa em que uma delas durou das 13 horas às 10 horas terminando com a paralisação e o fechamento da via expressa. E posteriormente tivemos outra reunião para definir valores onde os secretários Bilac Pinto e Otton Levi fizeram todas as tratativas em nome do governador. Hoje nós estamos apenas cobrando aquilo que o governador fez de compromisso. Nós sabemos que a lei complementar federal 173 veda reajustes acima da inflação. Mas nós sabemos também que ela não veda recomposição salarial. E o que nós buscávamos naquela época era a recomposição salarial desde 2012 me parece que nós não tínhamos a tão sonhada recomposição. Que outras carreiras conseguiram? E o deputado coronel Sandro disse muito bem uma coisa. no dia que foi protocolado a emenda reajustando todos os servidores do Estado eu estive com o deputado presidente da comissão fiscalização orçamentária e pedi a ele que devido a inconstitucionalidade daquela emenda é um projeto do governo o deputado não poderia colocar uma emenda que modificasse reajustasse ou qualquer coisa nesse sentido mas ele entendeu que não e eu disse a ele que o nosso projeto iria por terra porque na hora de derrubar o veto nós não teríamos os votos suficientes e isso que aconteceu infelizmente nós perdemos aquela batalha mas não perdemos a guerra nós sabemos doutor Anselmo que o estado está bem o estado está conseguindo reorganizar suas finanças depois de quatro anos tenebrosos que nós passamos a verdade é essa quatro anos sem olhar para a segurança pública do governo anterior e agora o estado mineiro o governador consegue reorganizar as finanças a economia do estado entendemos que agora é o momento certo de buscarmos os 12 e 12% que ficaram restando dentro daquele reajuste 12 e 13 ficaram 12 e 12 não foi o de 13 ficaram faltando dois de 12 duas de 12 duas de 12 é que ficaram em crédito para os policiais para a força de segurança pública e aqui nós temos que agradecer viu deputados a participação efetiva dos nossos das nossas instituições organizadas de todas as classes de todas as instituições policiais que tem ajudado tem trabalhado tem atendido as nossas reivindicações e é o motivo dos nossos agradecimentos da participação de todos vocês e acho que o momento é agora o governo como já foi dito compromisso na minha época embora eu não seja tão antigo mas é fio de bigode palavra é palavra foi me cobrado isso aqui agora mesmo então nós entendemos que o governo sabedor de que ele tem raízes do fio de bigode com toda certeza através da nova secretária que aqui está da secretaria de planejamento pessoa competente que nós sabemos com toda certeza irá fazer com que esse estado continue nos trilhos continue navegando e buscando os melhores resultados possíveis da situação econômica era isso que eu gostaria de dizer dizer que nós não vamos sossegar e não vamos parar em cima dos trilhos não é João nós não vamos parar eu sou um cara muito chato muito determinado quando eu pego uma coisa enquanto não vamos ver o final disso nós não vamos parar eu estou junto com a comissão a comissão está imbuída desse propósito e nós vamos buscar o resultado no final com toda certeza muito obrigado a todos obrigado deputado ele grilo passa a palavra aos deputados delegados cheiros a excelência tem a palavra bom dia a todos senhor presidente bom dia cumprimentar aqui o deputado meu colega delegado ele grilo deputado coronel sandro deputado João leite que está aqui hoje sentado conosco sempre muito atuante nas causas da segurança pública a nossa secretária Luísa Barreto enfim a todos os representantes das entidades de classes da segurança pública que estão aqui presentes aqueles que nos acompanham de forma online a todos que estão lá na parte externa da assembleia legislativa o meu agradecimento e os meus cumprimentos e a minha gratidão pelo trabalho que todos vocês desempenham em prol da melhoria da classe da segurança pública bom gostaria apenas de corroborar o que já foi muito bem dito pelo deputado sargento rodrigues pelo deputado ele grilo pelo deputado coronel sandro sobre a questão da recomposição das perdas salariais para os profissionais de segurança pública do estado de minas gerais eu também participei de todas as reuniões e tratativas com o governo juntamente com os representantes das entidades de classe ficou tudo muito bem definido não é porque o governo ainda não chegou não bateu o martelo em relação a data do pagamento dessas recomposições que já são reconhecidas votadas aprovadas e legítimas que nós iremos aqui desmerecer o trabalho do governo que tem desempenhado um papel muito importante na reorganização e no reequilíbrio financeiro do nosso estado que foi destruído destruído pelo governo anterior que nada fez pelas carreiras de segurança pública nós não estamos aqui desmerecendo o trabalho do governo muito pelo contrário estamos reconhecendo o trabalho que eles estão desempenhando inclusive após seis anos ter colocado em dia o salário dos demais servidores que ainda não estavam recebendo no quinto dia útil isso é indigno é indigno chegar ao dia do pagamento e você receber uma simples parcela que não dá para quitar nada nem uma parte significativa das suas despesas mensais pessoal pagando juros nos bancos e tudo mais então parabenizar aí o governo por essa conquista eu sei que após esse ato o governo também estará se lembrando de estar apresentando a escala para o pagamento das férias premium atrasado dos servidores aposentados e também estamos muito confiantes e acreditando que em breve estaremos tendo escalonamento da data de pagamento das duas parcelas de 12% do ajuste salarial nada mais justo isso não é aumento longe de ser há muitos anos nós não temos aumento nós sabemos e compreendemos a situação financeira que o mundo passa por conta dessa pandemia do gasto exorbitante que o país está tendo e o mundo inteiro com a questão das vacinas dos tratamentos do tratamento de saúde isso não é aumento longe de ser não é criação de penduricalhos como nós temos visto por aí não é nada disso é a recomposição da dignidade o salário já não está dando mais para pagar as contas há muito tempo basta ver o preço do gás o preço do combustível o preço do alimento então assim a gente pede encarecidamente que o governo anuncie para a gente esse pagamento o quanto antes anuncie para a gente para que a gente possa aí dar seguimento ao excelente excelente trabalho que as forças de segurança tem feito para o estado de Minas Gerais se colocando entre as melhores forças de segurança do nosso país tá muito obrigado a todos e vamos aqui ouvir os demais convidados agradecemos a deputada delegada Sheila Bom o recado já foi dado lá fora talvez o Zema consiga ouvir um pouco mais a manifestação que se encontra lá fora passo a palavra ao deputado João Leite para as suas considerações finais e em seguida não dá para passar para todos os presidentes e vices mas todos os presidentes sindicatos as associações ou o representante legal também fará uso da palavra indaguei a secretária se ela faria uso da palavra nesse momento ou após ela prefere ouvir todos os sindicatos as associações para depois fazer a palavra e eu farei uma palavra apresentando os dados que nós compilamos após a fala da secretária com a palavra do deputado João Leite muito obrigado presidente deputado sargento rodrigues saúde todos os deputados a deputada cheila também todas as representantes todos os representantes da segurança pública do estado de minas gerais é uma alegria que éramos eu e deputado sargento rodrigues da oposição e deputado sargento rodrigues tinha um discurso repetitivo que era a recomposição salarial e nós passamos quatro anos daquele governo não é Bahia sem termos a recomposição salarial e era a querida secretária Luísa Barreto que era nossa assessora que preparava os nossos discursos e acompanhava a arrecadação do estado e entregava tudo para o deputado sargento rodrigues imagine que passado alguns anos Luísa Barreto é a secretária de estado de planejamento então é um momento especial ela conhece essa luta ela acompanhou essa luta em todo momento e eu queria dizer para todas e todos da segurança pública nós temos a doutora Luísa Barreto uma servidora pública de carreira das mais competentes que eu tive oportunidade de conhecer já há quase 30 anos nessa assembleia legislativa e sendo secretária de estado também eu considero essa servidora pública das mais preparadas e que pode perfeitamente neste momento dar uma resposta aguardada tanto tempo não é num discurso repetitivo da tribuna do deputado sargento rodrigues que ele dizia sempre naquilo que a secretária Luísa Barreto escrevia não estamos pedindo aumento estamos pedindo recomposição salarial chegou esse momento essa é a minha expectativa hoje estou muito feliz de estar acompanhando essa reunião histórica não é que reúne também aqui o presidente deputado sargento rodrigues eu nós que éramos da oposição imagine nessa servidora tão querida de carreira e competente e que Deus a ilumine não é para dar essa resposta tanto aguardada pela pela nossa pelas nossas categorias da segurança pública obrigado presidente parabéns por esse momento histórico da comissão com a presença de tantos representantes e da secretária de planejamento não é representando o governo do estado agradecemos deputado João Leite é bom que o deputado João Leite reforçou aqui todos nós temos reforçados é ninguém aqui está pedindo reajuste ou aumento ao governo não ninguém aliás está pedindo não está cobrando nós estamos cobrando gente aquilo quem estava lá sabe perfeitamente nós estamos falando secretária quem fez o cálculo da reposição da perda inflacionária foi o secretário planejamento de gestão Otto Levy na nossa frente numa mesa ampla com todos nós participando então o cálculo das três parcelas foi feita pelo governo e se tratava de uma reposição de perda inflacionária então é bom deixar isso aqui consignado nos anais desta casa a presidência vai abrir a palavra aqui inicialmente depois de aprovar um projeto desse deputado coronel Sandro nós não poderíamos deixar aqui de chamar uma mulher para poder iniciar suas falas e depois a gente vai seguir aqui a ordem que está colocada aqui no nosso painel convidamos a doutora Maria de Lutz Camille presidente do sindicato dos delegados de polícia do estado de Minas Gerais a senhora fica à vontade se ela quiser fazer uso do microfone aí embaixo ou ali na tribuna a senhora fica à vontade inicialmente gente vamos dispor de cinco minutos para intervenção para que todos possam falar também tranquilamente ok doutora Camille bom dia a todos bom dia na pessoa do presidente desta comissão de segurança pública sargento Rodrigues deputado sargento Rodrigues peço licença para cumprimentar os demais deputados cumprimento também a doutora Heloísa Barreto secretária de planejamento de gestão e finanças cumprimento todos os representantes das entidades de classe que aqui se fazem presente como também cumprimento aqueles que saíram do seu conforto do lar ou das suas atividades habituais e que estão lá fora que tiveram coragem que estão lá fora cobrando o que nós tanto almejamos que é a recomposição das perdas inflacionárias dessa fatura que está posta na ata com assinatura com afirmação não é afirmação afirmação do compromisso instituído em 2019 eu acho que o momento não é mais de perguntas nós viemos aqui para buscar resposta do governo todas as argumentações já foram colocadas já foram apresentadas ao longo desses anos o que eu posso acrescentar a tudo que já foi falado não só pelos deputados que aqui estão como também para as entidades os representantes das entidades de classe é de que o Supremo Tribunal Federal na reclamação de número 48 538 do Paraná decidiu em 2020 concluiu o seguinte que a recomposição inflacionária a que faz menção o artigo 37 10 da Constituição Federal não é alcançada pela vedação do artigo 8 1 e da lei complementar 173 2020 isso quer dizer senhores que nós temos por decisão da corte maior do Supremo Tribunal Federal um lastro legal para exigir a recomposição das perdas inflacionárias muito obrigado agradecemos a doutora Camille convidaremos o nosso decano deputado João Leite coronel Zeder Gonçalves do patrocínio presidente da União dos Militares de Minas Gerais o senhor fica à vontade comandante fazer uso ali no microfone ou aqui em cima fica à vontade senhor presidente deputado caro sargento Rodrigues na pessoa de quem eu saúdo os demais componentes da mesa caros colegas dirigentes de entidades representativas da categoria da segurança pública de Minas Gerais os ouvintes que estão acompanhando essa audiência pública em casa através da TV Assembleia vou ser breve mesmo porque nós temos muitos companheiros ainda que vão fazer uso da palavra o que eu não quero absolutamente é que realmente a minha fala seja entendida como um mantra como eu já falei na última audiência pública mas é preciso que nós possamos insistir naquilo que realmente é um direito constitucional no artigo 3710 da Constituição Federal nós não estamos absolutamente em busca de reajuste salarial o que nós estamos no momento é exigindo do governador do estado senhor o cumprimento do seu compromisso firmado e documentado em uma ata que todos nós assinamos o que nós queremos é a recuperação das perdas inflacionárias é isso e isso está assegurado na Constituição Federal portanto na última audiência pública nós apelamos ao governador que cumpra o seu compromisso que honre o seu compromisso como um bom mineiro que deve ser oriundo das terras lá do Araxá que é a terra de homens dignos e que ele honre a dignidade dos seus concidadãos que cumpra o seu compromisso é só isso que nós queremos que ele faça nós sabemos que governar é eleger prioridades e sabemos também que os recursos públicos são exíguos por definição se houvesse abundância de recursos muitas coisas poderiam ser feitas e como os recursos são escassos por definição é preciso realmente que prioridades sejam eleitas e essa minha palavra é dirigida a doutora Luísa Barreto nossa digna secretária de planejamento e gestão que cuida exatamente da formulação dessas prioridades para o governo governar governar antes de tudo eleger prioridade e a questão da recuperação das perdas inflacionárias acumuladas há mais de cinco anos realmente ficou insustentável a questão da manutenção da dignidade dos servidores da segurança pública em Minas Gerais então senhor presidente eu encerro minhas palavras agradecendo essa oportunidade e mais uma vez apelando ao senhor governador Zema que honre o seu compromisso como bom mineiro que nós entendemos que ele realmente é muito obrigado agradecemos ao coronel Zé Der Gonçalves do patrocínio convidamos o coronel PM Roberto Lemos vice-presidente do clubes oficiais da polícia militar do estado de Minas Gerais eu vou para que todos saibam a assessoria fez uma lista então nós chamaremos pela lista todos serão chamados ok coronel Lemos o senhor tem a palavra da comissão de segurança pública deputado sargento Rodrigues em nome de quem eu cumprimento a todos os demais deputados membros de entidades aqui presentes senhoras e senhores bom dia eu também vou ser bastante breve as nossas palavras que são no sentido de dizer que não estamos aqui mendigando suplicando nenhum favor do governo nós estamos aqui cobrando um direito do funcionalismo público da segurança da das forças de segurança nós não queremos nada além disso apenas que o governo cumpra o seu papel e nos conceda o acordo prometido e registrado em ata nas reuniões que antecederam essa audiência então nós acreditamos que o governo vai cumprir o seu papel foi muito bem já falado definido pelos que me antecederam e acreditamos que vamos sair aqui hoje dessa reunião dessa audiência com a boa notícia para ser transmitida a todos os integrantes das forças de segurança muito obrigado muito obrigado coronel Roberto Lemos convidamos o coronel PM Ailton Cirilo da Silva presidente da associação dos oficiais da polícia militar e do corpo de bombeiros militares de Minas Gerais vamos seguir aqui a ordem viu gente daqui a pouco todas as forças terão o seu tempo a única inversão que nós fizemos aqui em homenagem às mulheres a doutora Camille aqui representou bom dia a todos cumprimentar o presidente da comissão de segurança polvos sargento Rodrigues nosso deputado estadual delegada Cheira nossa companheira de batalha sempre presente conosco doutora Luísa Barreto nossos cumprimentos doutor doutor Grilo deu uma saídinha aqui eu cumprimento ele também o nosso deputado João Leite o nosso deputado coronel Sandro pessoas sempre aguerridas sempre presentes nas lutas que são dignas da segurança pública cumprimentar todos os presentes todos os companheiros também de luta cumprimentar todos que nos acompanham nessa transmissão eu vou ser bem breve bem objetivo na nossa fala haja vista pelo meu histórico de serviço à polícia militar grande parte dele os dois terços da minha vida foi na operacional então a minha fala aqui é uma fala direta uma fala da tropa ninguém suporta mais essa intranquilidade essa insensatez do governo com relação à segurança pública nós precisamos sim dar um basta nessa questão o que nós estamos exigindo aqui não é nenhum privilégio nenhuma benécia nós precisamos sim de uma resposta concreta do governo no que tange a reposição salarial e aqui eu gostaria de reportar alguns nomes da história da política mineira homens que mudaram o destino do Brasil e como um bom governador senhor Zema eu gostaria que o senhor pudesse inspirar nesses grandes talentos homens que nós tivemos no nosso estado mineiro homens que honraram as minas gerais homens que cultuaram a ética o respeito principalmente as instituições e poderes constituídos a polícia militar o posto bombeiro polícia civil todos os órgãos que integram a segurança pública desse estado são patrimônio imestível do estado mineiro ao ponto que o senhor nega a nossa reposição o senhor judia de toda a família da segurança pública em especial aqueles que estão no front no combate na defesa da sociedade principalmente no tempo do coronavírus onde nós tivemos perda significativa de homens e mulheres na defesa da sociedade precisamos sim de dar uma resposta concreta para toda a tropa para toda a família talvez o senhor não saiba o preço da carne que está no açougue uma carne que custava em média 20 hoje ela está 45, 50 reais o alimento subiu a gasolina subiu aquele material de consumo de primeira necessidade tiveram acréscimos exorbitantes e a nossa tropa continua sofrida graças a Deus o espírito de Tiradentes estão presentes em todos eles porque a nossa o nosso combate à criminalidade tem cada vez mais reduzido trazendo a tranquilidade para o povo mineiro então é incabível é inaceitável Sargento Rodrigues que a gente continue esse estado de calamidade financeira no que tranje as nossas famílias da segurança pública não vou esticar mais a minha fala porque eu já estou assim realmente chegando ao nosso limite nosso limite de diálogo nosso limite de conversação das tratativas e nós não aceitamos esse calote que foi dado em toda a segurança pública bom dia a todos muito obrigado muito obrigado coronel Ailton Cirilo da Silva convidamos o senhor Marco Antônio Bahia Silva Sargento Marco Antônio vice-presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais representando este ato o subtenente Éder Martins de Oliveira presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais Sargento Bahia o senhor tem a palavra Bom dia a todos Bom dia especial aqui para a nossa secretária de planejamento Luísa Barreto Bom dia para o nosso presidente da Comissão de Segurança Pública Bom dia deputada Sheila Bom dia deputado Elegrilo Sargento Rodrigues o que eu vou trazer aqui na nossa fala um recado direto para o nosso governador em qual sentido primeiro essa história de que não pode haver recomposição das perdas inflacionárias é uma balela como bem trouxe a fala aqui da doutora Camille é permitido sim ter a recomposição das nossas perdas inflacionárias é temos um exemplo claro disso acontecendo no sul do país no estado de Santa Catarina é a gente tem uma conversa constante através da nossa associação nacional dos praças que lá doutora Camille é está havendo uma negociação durante essa pandemia e o mesmo estado que aderiu também ao plano de recuperação fiscal do estado do país da União então assim essa história não cola para nós não nós estamos aqui trazendo informação de Santa Catarina que lá está se fazendo uma negociação é e a recomposição lá está na ordem de 30% a média que dá dano para os servidores da segurança pública para se ter uma ideia Sargento Rodrigues um soldado de terceira classe que lá existe essa figura de soldado terceira classe o coronel Zeda ele já recebe mais que o nosso soldado aqui de Minas Gerais um soldado lá recebe 4.800 reais um soldado de terceira classe e com a recomposição que vai estar se construindo lá um soldado vai passar a ganhar 7 mil reais início de carreira em um estado daquele tamanho uma envergadura que nós temos aqui em Minas Gerais isso é uma vergonha para nós policiais de Minas Gerais termos aqui hoje que mendigar para o governo reconhecer a nossa segurança pública e se tem uma uma o segmento do estado que hoje está trabalhando trabalhando muito é a segurança pública nosso governador pegou a bandeira da segurança pública como a sua vitrine como a sua plataforma política para fazer a propaganda eleitoral dele se ele está fazendo isso é porque os nossos números são positivos a nossa dedicação é muito grande por isso que Minas Gerais hoje experimenta um dos melhores índices de criminalidade do país hoje Minas Gerais é um estado mais seguro do país mas graças a dedicação de todos nós da segurança pública então nós estamos aqui sargento Rodrigues cobrando o compromisso assumido por ele ano passado foi praticamente durante dez meses que a gente chegou ao final para a gente consolidar aquilo que foi pactuado e o governo nos deu o calote tentando da rasteira que foi feito em nós através inclusive do veto aqui da Assembleia comprando deputado aqui para que nós infelizmente não alcançássemos aquele patamar que nós alcançamos que é a recomposição justa que ele mesmo trouxe os números para nós sargento Rodrigues só esses doze meses que se passaram esse ano saiu ontem uma uma pesquisa já são nove por cento de inflação nesse ano esses últimos dois meses então assim naquele patamar que nós tínhamos ou seja dos quarenta e dois por cento que era possível nós já perdemos quarenta e dois por cento fora os trinta e três os trinta e seis por cento que ele havia reconhecido de perda inflacionária então não está fazendo mais do que a justiça de recompor as nossas perdas então os vinte e quatro por cento secretária é para repor o que nós já perdemos e a senhora sabe muito bem que a senhora é servidora da secretaria de planejamento a perda que nós efetivamente tivemos esses vinte e quatro por cento quando nós infelizmente não vai tapar o buraco da perda que foi efetivada nossa fala encerra aqui e deixar claro secretária que nós nós só estamos começando a nossa mobilização nos próximos dias quando nós vier nós vamos empunhar a nossa luta e nós vamos trazer aqui para BH os nossos movimentos para infelizmente o governo reconhecer aquilo que nos é devido muito obrigado bom dia a todos agradecemos ao sargento Marco Antônio Bahia indagamos seu sargento Alexandre Rodrigues já chegou ao recinto por gentileza sargento Alexandre presidente da ASCOBOM a associação dos servidores do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais a gente está lixando o senhor tem a palavra bom dia a todos gostaria de agradecer e cumprimentar o sargento Rodrigues e agradecer essa união de todos os nossos deputados aqui em prol da nossa segurança pública agradecer também aí os nossos companheiros que nos anteceder e que foram firmes em suas palavras e eu gostaria também de deixar aqui o meu recado para o senhor governador dia desse sargento Rodrigues eu estava ouvindo a rádio CBN e eu vi que o governo estava fazendo uma caridade de liberar 600 reais para mais de um milhão de pessoas em Minas Gerais por causa da pandemia foi essa semana que eu ouvi isso eu fico um pouco magoado eu sei que o governo precisa fazer o serviço social existe muita gente carente necessitando do apoio do auxílio do governo federal do auxílio do governo estadual e também do municipal mas isso está me cheirando mas é compra de voto politicagem o governo diz para nós que não tem como reajustar o nosso salário que já está defasado já estamos partindo para sete anos de defasagem de salário com uma pequena recomposição de 13% e que dá realidade como diz o sargento Bahia que a realidade da infração é muito pior do que nós estamos vivendo hoje eu entendo que eu conseguia comprar 10 pães hoje eu consigo comprar só 6 e assim em todas as minhas despesas então eu entendo que o governo se ele quer fazer caridade que ele faça isso diminuindo aí o ICMS porque diminuindo o ICMS vai diminuir o preço e o custo dos produtos inclusive do combustível mas o governo não tem o direito de fazer politicagem com o salário do servidor público principalmente usar o salário do servidor público da segurança pública que já tem mais de 5 anos aí que vem sendo massacrado pelo governo anterior e agora por esse governo até no início do governo no primeiro ano em que nós reunimos por diversas vezes com os secretariados e a quatro mãos juntos com os secretários deste governo nós chegamos em um denominador comum e apertamos as mãos tendo inclusive através de recado através dos secretários a palavra do senhor governador agora misteriosamente duas semanas depois um tal um tal de Mateus Simões vereador né correu para para o governo justamente para influenciar o nosso governador de forma negativa eu digo ao senhor governador o senhor pode ouvir quem o senhor quiser mas a palavra de um homem não deve voltar atrás principalmente de um homem que foi eleito para ser governador nós ficamos quase um ano negociando de forma diplomática pacífica e respeitosa com este governo e simplesmente o governo faltou com a palavra deu sim um calote nos servidores da segurança pública calote não tem outra palavra porque nós não estamos pedindo aumento não estamos pedindo benefícios extra para o nosso governo nós estamos pedindo para o governador pagar o que ele deve o que ele deve para o servidor público que já foi prejudicado no governo anterior os servidores de outros setores foram beneficiados com aumentos pelo governo do PT mas a segurança pública que é inimiga número um do PT não foi e esse governo está seguindo a mesma trilha para mim não passa de um puxadinho do PT podem dizer o que quiser mas essa é uma realidade embora que nós já vimos o presidente do partido novo declarar que é contra o nosso presidente da república e hoje praticamente 90% da população está com este presidente então fica aqui o meu recado ao senhor governador governador faça caridade faça o seu papel cívico faça o seu papel social cristão mas faça isso com o dinheiro do estado não faça isso com o dinheiro do servidor da segurança pública porque isso é deslealdade não cumprir a sua palavra é ser desleal até há pouco tempo eu tinha um pouco de experiência nesse governo mas eu não tenho mais e eu digo o seguinte vou deixar o meu recado aqui em nome dos meus associados das cobon que se na campanha anterior foi pesada contra esse governo pode se preparar governador que na próxima campanha vai ser muito pior porque o senhor ainda teve a benécia de ter pelo menos um terço dos policiais votando em vossa excelência mas não terá mais não terá aqueles que votaram em vossa excelência se sentirão revoltados pela sua traição e pela sua deslealdade com esse servidor e nós vamos trabalhar para que o novo seja jogado para fora desse estado porque ele veio para fazer uma mudança mas ele está igual ou até pior do que o PT eu agradeço a oportunidade e que Deus nos abençoe obrigado sargento Alexandre convidamos o sargento Michael André Santos diretor de assuntos institucionais do centro social dos cabos soldados bom dia a todos bom dia sargento Rodrigues bom dia bom dia demais deputados senhora secretária quem nos assiste em casa eu queria começar a minha fala não sei se os senhores perceberam e receberam no whatsapp uma propaganda do governador indo ao banco do Brasil não estou fazendo mexer não mas indo ao banco do Brasil recebendo o salário conseguindo sacar o salário justificando que no quinto dia útil ele conseguiu colocar o salário em dia e ele cumpriu com a promessa dele nesse vídeo eu achei interessante duas situações a primeira é que nós agentes da segurança pública nós não conseguimos mesmo no quinto dia útil ir no banco e sacar o nosso salário por que que nós não conseguimos sacar o nosso salário porque a inflação já devorou todo o nosso salário como foi bem dito aqui a cesta básica ela está mais cara então nós não conseguimos acompanhar a inflação então para quem fala que o salário do agente de segurança pública é um salário bom ele foi bom hoje não hoje ele está defasado e aí secretária o que nós pedimos não é aumento de salário nós pedimos simplesmente que cumpra a recomposição salarial da mesma maneira que o governador ele cumpriu a palavra dele achei digno demais ele cumprir ir lá e receber somente depois que ele consertou a casa a partir do momento que ele consertou a casa ele foi lá e cumpriu e recebeu o salário agora nós queremos também poder receber esse salário chegar em casa entregar para a esposa ou as esposas entregarem para o marido e falar está aqui para a gente montar o nosso orçamento e poder comprar pagar a faculdade dos nossos filhos escolas alimentação é isso que nós precisamos porque determinação nós temos eu não vejo um agente de segurança pública sem determinação e eu acho que é isso que move a gente é o espírito do nosso alférez tiradentes nós temos determinação sim o que falta é a nossa valorização e a valorização ela só vai vir com o nosso salário a altura não quero ganhar milhões de dinheiro que é impossível mas eu quero ter um salário para eu poder manter a minha casa manter meus filhos manter um padrão de vida porque eu saio todo dia para me educar filho dos outros eu saio para me proteger as pessoas os bombeiros de Minas Gerais em plena pandemia o pessoal chorou porque foi proibido de continuar em Brumadinho qual profissão a pessoa vai querer chorar porque ela foi proibida de trabalhar ela não ficou em casa nós não ficamos em casa e não vamos ficar em casa não ficamos em casa para por causa da pandemia e não vamos ficar em casa esperando o governo cumprir a palavra dele enquanto ele não cumprir a nossa palavra ou melhor enquanto ele não cumprir a palavra dele nós vamos continuar assim nós vamos não vamos ficar quietos e vamos incomodar então seria sensato ao nosso governador apenas cumprir o que foi acordado diante das associações dos deputados de uma ata pública simplesmente isso problema ele não vai ter porque dinheiro tem tem um uma informação de 11 milhões 11 bilhões no caixa do governo STF já deu ação favorável que pode sim ter recomposição salarial ninguém quer aumento quer recomposição salarial então fique bem claro para a sociedade recomposição da perda inflacionária muito obrigado fique bem claro nós não queremos aumento nós queremos apenas a recomposição muito obrigado e não vamos ficar quietos muito obrigado sargento maico andré santos convidamos o senhor marcelo amstrong da silva vice-presidente do sindicato servidores da polícia civil de minas gerais sindipol neste ato representando o senhor josé maria de paula presidente do sindicato servidores da polícia civil doutor marcelo o senhor tem a palavra bom dia aos companheiros aí de luta das entidades administrativas da polícia civil cumprimento o presidente da comissão da segurança pública deputado sargento rodrigues e os demais componentes da mesa por esse importante debate que ele está trazendo para a sociedade mineira para todo o povo de minas gerais porque nós estamos há sete anos sem recomposição das perdas infracionárias foram quatro anos do governo do desgoverno Pimentel do PT mas não tivemos um centavo de reposição salarial das perdas infracionárias veio correndo o Zema nós tivemos uma negociação nós ficamos um ano negociando mobilização de rua fechamento da linha verde fazendo enfrentamento foi um ano de negociação sentamos todos os representantes das entidades de classe com os deputados nove deputados da segurança pública com o secretário de planejamento secretário da fazenda e o governador Zema assinou um documento público uma ata pública que gerou o encaminhamento do projeto de lei para esta casa de 41% 13% em 2020 que ele cumpriu essa parte mas nós temos duas notas promissórias ainda de 12% 12% em 2021 e 12% em setembro de 2022 o governo vetou esses aumentos setembro de 2021 e setembro de 2022 de forma irresponsável não cumprindo a palavra com os servidores da segurança pública de Minas Gerais então nós estamos nessa casa aqui hoje secretário de planejamento para dar um recado para o governador Zema ele cumpre a palavra dele ele encaminha o projeto de lei porque nós já estamos com mais são nos últimos sete anos foram 48% pelo IPCA índice de preço de consumo ao consumidor de defasagem da reposição das perdas fracionárias nós tivemos 13% nós estamos com 35% de déficit ou seja com 24% dos 12% nós estamos com um déficit de mais de 10% então nós estamos com um déficit nessa reposição infracional prevista no artigo 3710 da Constituição Federal então nós estamos buscando diálogo primeiro porque o acordo já foi negociado assinado e reconhecido pelo governo Zema e não cumprido e se ele dá o calote na segurança pública vai ser conhecido como primeiro governador das gerais como caloteiro das forças de segurança pública porque a polícia penal a polícia civil toda a polícia militar nós estamos entregando números extraordinários para o povo de Minas Gerais para o Brasil como exemplo na maior crise sanitária do mundo do mundo do mundo os policiais saem todos os dias de casa sendo contaminados muitos morrendo e trazendo doença para as suas famílias sem contar sem contar a infração desenfreada e galopante que se encontra como dito com os companheiros aqui preço da carne preço do combustível alimentação saúde só não sobe o salário do polícia o polícia hoje está com as latas vazias está sem dignidade e sim por um descompromisso por irresponsabilidade do governo que acordou e assinou e tem que ser cumprido então nós estamos mobilizados a categoria está mobilizada nós vamos nós vamos fazer o apagão de segurança pública nesse estado as forças de segurança pública se não tiver seus direitos garantidos constitucionais respeitados vai parar esse estado então eu quero eu quero também fazer saudar esses guerreiros que estão aí fora policiais civis penais policiais militares vieram buscar cobrar do governo o que é de direito o que ele assinou o que ele reconheceu então tem que pagar nós não estamos discutindo não temos diálogo mais nós queremos o caminhamento para essa casa dos 24% que foi negociado e acordado do sargento rodrigues o senhor está de parabéns por esse debate então nós estamos aí nessa luta aí outra situação que eu falo agora da polícia civil secretária é o plano o governo tem que encaminhar o cronograma de pagamento das férias prêmios policiais civis há mais de 5 anos o governo não caminha está dando calote nos policiais vir nas férias prêmios também então eu acho que é com responsabilidade porque nós estamos entregando e diminuindo todos os inscritos violentos todos os tipos de crime sem condição de trabalho sem pessoal na garra na raça como todos nós somos guerreiros da segurança pública merecemos respeito e valorização muito obrigado sargento rodrigues pela oportunidade eu que agradeço doutor marcelo armstrong da silva delegado de polícia vice-presidente da associação do vice-presidente do sindicato servidores da polícia civil sindipol nesse ato representa o senhor José Maria de Paula nosso amigo cachimbi convidamos o senhor Anselmo Rezende Guzmão doutor Anselmo Rezende Guzmão delegado de polícia vice-presidente da associação dos delegados da polícia civil de minas gerais representando esse ato o doutor Edson José Pereira presidente da associação dos delegados da polícia civil soltei a palavra senhora secretária senhores deputados novos membros da assembleia que aqui se fazem presidente por que que é tão difícil para as forças de segurança é uma pergunta que a gente faz cotidianamente há pouco tempo atrás nós vimos um órgão dos três poderes ter acrescentado mais penduricales ao miseria que eles recebem para eles aumentarem e passar do teto constitucional é lugar comum nós não conseguimos sequer a nossa recomposição de perda inflacionária de mais de sete anos nós sabemos as dificuldades dos estados mas nós sabemos a situação financeira com que o estado hoje se encontra e a nossa possibilidade a associação nesse período de pandemia nós estamos acompanhando nós fizemos mutirão cesta básica para levar para alguns colegas que estavam realmente passando necessidade em toda a gama de servidores da polícia civil a nossa recomposição é justa o governo tem como pagar ficamos decepcionados porque o nosso governador infelizmente faltou com a sua palavra mas é uma situação que nós já estamos começando a acostumar porque ele sequer conhece a nossa polícia civil ele entende que a polícia civil de Minas Gerais é a mais corrupta do Brasil e que delegado comanda a polícia militar eu acho que seria o caso dele estudar um pouquinho o que ele está administrando como administrador que ele é e que entendesse a nossa situação financeira como administrador que é no tocante a sua palavra nós não vamos comentar nada porque até agora ele não é honro muito obrigado muito obrigado doutor Anselmo Rezende Gusmão convidamos o senhor Alex Batista Gomes presidente do sindicato servidores públicos do sistema sócio-educativo do estado de Minas Gerais bom dia a todos bom dia ao presidente que cumprimento todos os deputados presentes cumprimentar o pessoal do segurança pública especialmente o sistema sócio-educativo que está lá fora e os que nos acompanham pela TV Assembleia meu recado aqui é breve a gente só pede o governador Romeu Zema que cumpra o que foi acordado porque todo dia de hora em hora aparece nas televisões a cara do servidor da segurança pública fazendo merchan para o governo do estado para ele fazer isso ele deveria estar em dia com as obrigações com o servidor e isso ele não está fazendo é o mínimo que a gente espera dele porque os outros órgãos as outras instituições que são vou falar o Ministério Público e o Judiciário ele tem cedido as pressões não tem vetado nada tudo o que eles pedem alguns deputados aqui barram na Assembleia mas é aprovado e o governador sanciona sem ressalva nenhuma agora para a segurança pública que desde o início da pandemia está batendo de frente trabalhando todos os dias sem poder faltar um dia sequer do serviço a gente está lá todo dia o nosso aumento a nossa recomposição que foi um acordo assinado por ele através dos seus representantes legais lá na que é da fazenda da CEPLAG e da da CGOV ele não está cumprindo é um acordo que foi assinado foi aprovado e ele na cara de pau vetou sendo que ele poderia ter vetado somente a recomposição que foi colocado na emenda lá no dia que foi aprovado então o mínimo que a gente pede e espera do governo é que ele cumpra o que está no acordo e na ata assinada porque ele claramente ele é pré-candidato ao governo se ele não cumprir o acordo com nós ele pode saber que ele vai ter uma derrota muito grande nas eleições do ano que vem era o que eu tinha deputado agradecemos ao senhor Alex Batista Gomes convidamos o senhor Bruno Figueiredo Viegas presidente do sindicato dos escrivães da polícia civil do estado de Minas Gerais o senhor tem a palavra Bruno bom dia senhor presidente bom dia bom dia deputados aqui presentes bom dia senhora secretária colega das entidades e o meu bondinho especial para todos os colegas esses guerreiros que estão aí fora lutando pela nossa recomposição salarial na verdade das perdas das perdas inflacionárias então isso é um preceito constitucional, como a presidente do sindicato dos delegados disse, não há nenhuma vedação para isso. Estou vendo que a nossa secretária está fazendo algumas anotações, nós conhecemos seu caráter técnico, e eu queria que a senhora tomasse nota que a Polícia Civil de Minas Gerais tem o vigésimo terceiro pior salário das forças de segurança do Brasil. Então, nós já recebemos muito mal pelo que a gente faz, e a gente faz muito. E nessa época de pandemia, nós temos trabalhado ainda mais para garantir a segurança da sociedade mineira. Bom, o que foi dito aqui, eu queria só reforçar que o governador tem que honrar com a palavra dele, com a segurança pública, nós temos essa ata assinada, como alguns disseram aqui, é um cheque sem fundos. Mas, em contrapartida, nós já temos a informação que há um superávit. Nossos colegas do Fisco já estiveram aqui, o subsecretário esteve aqui nessa comissão, e foi dito a ele que realmente existe um superávit, porque a inflação, a arrecadação acompanha a inflação. Se os preços aumentam, a arrecadação, que é percentual, vai aumentar. Então, nós esperamos que o governo cumpra com a palavra, nós já temos um decreto discriminatório do governo passado, que é o 47326 de 2017, nós não recebemos periculosidade, e outras unidades da federação, os policiais recebem. Então, nós queremos que o governador Zema aproveite essa legislatura, enquanto ele ainda está no poder, para fazer essa recomposição das nossas perdas inflacionárias, porque o policial precisa alimentar, o policial precisa colocar combustível no seu carro particular para deslocar até a delegacia. O combustível está aí em cerca de R$ 6,00, é um absurdo, e o poder de compra do policial só indo para a lama. E eu queria deixar um recado, porque nós não somos corruptos, nós não fazemos bicos, nós vivemos do nosso salário. E é isso que a gente está pedindo aqui, para cumprir com a nossa reposição dessas perdas inflacionárias, para a gente poder alimentar nossos filhos, nossas famílias. Nós não vamos aceitar calote em férias-prêmio, como foi dito, nós não vamos aceitar calote na reposição das perdas inflacionárias, nem em outras verbas que estão atrasadas, e nós contamos com a senhora para estar revendo isso aí. Porque o governo cumpre com todas as obrigações, porque se um policial não cumpre sua obrigação, ele vai responder uma sindicância, vai responder um processo, um PA, um processo administrativo e vai para a rua. Agora o governo não pode fechar os olhos e deixar de cumprir as obrigações que ele tem também. Então é isso que a gente espera, não vou estender mais minha palavra. Eu quero cumprimentar a senhora secretária e reforçar a nossa confiança, que a senhora faça um bom trabalho e trago uma boa notícia para nós, policiais mineiros, que damos a vida aqui pela sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Bruno Viegas. Convidamos Jean Carlos Ottoni. Quero cumprimentar aqui o presidente dessa comissão, Sargento Rodrigues, que tem lutado muito aí pela segurança pública e também cumprimentar os outros deputados, os companheiros das entidades de classe que estão aqui nesta casa, unidos, juntos, cobrando do governador Romeu Zema o compromisso que ele assumiu com a segurança pública. Eu quero deixar aqui uma frase do mestre Jesus Cristo que disse, a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do Maquiavel e Maquiavel escreveu que o homem ele não tem que cumprir com a sua palavra. Que é isso, governador Romeu Zema? O senhor assinou um compromisso com a segurança pública. Homens e mulheres, pais de famílias que estão no estado das Minas Gerais colocando as suas vidas no meio ao caos e à pandemia a segurança pública ela perdeu muitos companheiros como se estivessem numa guerra. Nós choramos muito. O governador ele perdoou uma dívida dos empresários de impostos mais de 6 bilhões ou seja tem o dinheiro no caixa ele fez o compromisso e depois ele deixa a segurança pública que está mantendo a ordem e a paz dentro dos 853 municípios a vernavil. O governador de Minas Gerais ele não está honrando com o seu compromisso ele não está honrando com a sua palavra para com o povo mineiro para com a segurança pública isso é uma vergonha para o governador Romeu Zema do novo que está destruindo a segurança pública a segurança pública em meio ao caos e a pandemias nós estamos nas 189 unidades prisionais naquele inferno mas em meio ao caos e pandemia nenhuma rebelião teve nem nenhum motim teve perdemos colega mas nós não recuamos a polícia militar não recuou a polícia civil não recuou o sócio educativo não recuou os deputados não recuaram as entidades de classe tem lutado arduamente e agora vem o governador do estado de Minas Gerais assina um compromisso com a segurança pública e agora deixa o povo de Minas Gerais os homens da segurança pública sem a segunda e a terceira parcela nós sabemos que a polícia penal nós temos uma alimentação péssima nós temos nós não estamos trabalhando um 1466 acima da nossa carga horária nós estamos mantendo a ordem e a paz e o governador no dia do aniversário da polícia penal ele vai lá e deseja feliz aniversário polícia penal ele vai lá no rádio nas viaturas da PM e deseja bom trabalho ele vai na polícia civil e deseja bom trabalho governador Romeu Zema os homens da segurança pública as mulheres da segurança pública palavras não enchem barriga governador mas o que nós queremos é a recomposição das perdas inflacionárias o senhor fez um compromisso e o povo de Minas Gerais o povo da segurança pública está dizendo para o partido novo está dizendo para o governador Romeu Zema se o senhor assumiu o compromisso com a segurança pública que o senhor trate de cumprir porque a segurança pública senhor governador nós estamos unidos a polícia civil a polícia militar o sócio educativo todos os órgãos de segurança polícia penal nós estamos unidos para que o senhor não honrar com o compromisso do senhor a segurança pública como diz o delegado da polícia civil vai ter um apagão nós vamos ter um apagão na segurança pública para o senhor reconhecer quem são os homens e mulheres como foi dito aqui que leva na veia o sangue de tirar dentes e nós não recuaremos até o senhor cumprir com a sua palavra quero findar aqui as minhas palavras e esperamos que o governador ele possa voltar atrás e cumprir com aquilo que ele nos prometeu porque corre um sério risco do estado das minas gerais ter um apagão muito obrigado presidente sargento rodrigues a polícia penal a polícia civil está lá fora aguardando não a resposta da secretária do governador romeu zema para que o estado de minas gerais não possa ter um apagão obrigado gian carlos ottoni indagamos o doutor wilton ribeiro sales se encontra aí wilton ribeiro sales tem alguém representando o sindicato dos períodos criminais não aline risio dos santos presidente da associação dos escrivães da polícia civil estado de minas gerais a espal bom dia deputado sargento rodrigues cumprimento os demais deputados na pessoa deputado presidente da comissão bom dia a todos aqui presentes companheiros de luta quero parabenizar todos aqueles policiais que estão lá fora e como disse a doutora camille que saíram do seu conforto do lar para vir lutar pela recomposição porque sindicato e associação não faz nada sozinho sem o corpo presente das polícias eu quero fazer só uma retificação gian na fala porque o governador romeu zema não deu bom dia para a polícia civil não ele deu bom dia burocráticos incompetentes e corruptos isso aí ele falou e não tem uma forma melhor dele reconhecer a gente se não ele reconhecer verdadeiramente o que que é dando os nossos direitos o que falta no governador é a verdade porque se ele quer ser eleito a população já está cansada de político falso e o que ele está fazendo é isso então quer reconhecer e retificar o que ele falou simplesmente cumpra o acordo firmado pague as nossas férias-prêmio e os demais direitos que estão faltando para a polícia civil sabe por que gente porque eu acho que o governador não anda pelo estado e pelas delegacias porque as delegacias estão sucateadas como que elas estão sucateadas não tem nem água potável para os policiais beberem pasmem o Sindipol outro dia foi no DOSP e lá tem um grupo de elite da polícia se o grupo da elite da polícia civil está num cubículo trabalhando sem água potável sem nenhum tipo de material imagina as outras delegacias e do estado e do interior então os policiais eles estão fazendo um esforço sobrenatural sobrenatural é demais mas é um esforço assim tão grande para trabalhar e principalmente nessa época de pandemia porque eles não tem material eles não tem estrutura se quer a população quer ir numa delegacia de polícia porque elas tem elas não querem ir dentro de uma delegacia não é por causa dos policiais não porque elas não querem ir dentro daquele ambiente aquele ambiente insalubre o policial não tem insalubridade não tem periculosidade não tem risco contágio não tem nada disso e a segurança pública o governador fazendo propaganda com a gente nós estamos aí trabalhando sem direitos sem nada e o governador fazendo propaganda governador seja sincero como diz na polícia tem uma palavra que se fala na polícia aquele que quer usar de de um discurso falso com elogios para a gente o governador para de escamar a polícia governador nós não aguentamos mais isso não então cumpra o seu acordo firmado pelo menos quando a gente vê um governador que encaminha um projeto para a Assembleia e não tem coragem de aprovar e veta o projeto isso é um absurdo é uma pessoa que não tem palavra está com medo de que governador ou o senhor está querendo usar o dinheiro que agora o Estado tem na sua campanha aí também não dá nós vamos ficar de olho e também trazer a nossa recomposição das perdas inflacionárias lá na época da campanha nós não vamos deixar não então como todos disseram aqui se o senhor não pagar o nosso direito a nossa recomposição o nosso acordo firmado sinto muito governador a segurança vai parar muito obrigada obrigado Aline Rize dos Santos convidamos Adriana Cardoso de Oliveira analista de defesa social e representando os sindicatos trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais e os sindicatos públicos neste ato representando Chorugo Barbosa de Paulo Bom dia a todos eu cumprimento o sargento Rodrigues na pessoa do sargento Rodrigues eu cumprimento a todos que estão aqui a todos os companheiros que estão nesse estabelecimento os que estão acompanhando nós online e os nossos companheiros que estão aqui do lado de fora então assim o meu nome é Adriana eu faço parte da equipe dos servidores técnicos e especialista do sistema sócio-educativo e também do sistema prisional do Estado de Minas Gerais a minha palavra aqui ela vai ser breve mas o que eu queria deixar aqui claro que nós técnicos especialistas tanto do sistema sócio-educativo como do sistema prisional de Minas Gerais nós viemos aqui também né para pedir para solicitar o nosso governador né a recomposição das perdas inflacionárias e eu queria também falar com vocês gente que dentro desses servidores né dessa categoria de técnicos especialistas tem os analistas como tem também os administrativos e auxiliares que hoje eu não sei como que eles estão fazendo para pagar suas contas né porque o salário é tão baixo mas tão baixo desses auxiliares e assistente que hoje eu não sei como esses servidores estão se organizando para cumprir o mês nas suas contas e até na alimentação porque nós técnicos e especialistas do sistema tanto sócio-educativo com o prisional é tá muito difícil porque nós temos que pagar nossa alimentação é transporte então assim pra cá com as despesas do mês eu não sei como que tá sendo feito né principalmente para os auxiliares e para os assistentes então nós viemos aqui é e e deixar né é e falar com nossos companheiros com todos os nossos companheiros da segurança pública que estamos juntos nessa luta tá estamos juntos nessa luta pra gente ir em frente e buscar o que é de direito eu hoje aqui eu estou muito confortável nesta fala minha porque eu sei que nós estamos em busca de direitos que somos nossos né nós não estamos pedindo aumento de nada nós estamos vindo em busca do que é de direito da segurança pública do estado de minas gerais e nós técnicos especialistas tanto do sistema socioeducativo e prisional nós estamos com os demais companheiros nessa luta e vamos até o fim nessa luta tá essa é a minha fala bom dia e obrigado pela oportunidade agradecemos a senhora Adriana Cardoso de Oliveira convidamos o tenente PM Josué Alves de Aragão secretário da Central Única dos Militares Estaduais de Minas Gerais representando o subtenente Wesley da Silva Soares o diretor presidente da Associação Central Única dos Militares da CUB tenente Aragão só tem a palavra bom dia presidente bom dia senhora secretária bom dia é um prazer estar com a senhora aqui demais deputados e companheiros de classe estamos aqui nessa luta nessa peleja nossa com essa reposição das perdas inflacionárias mas eu tenho certeza que essa bancada nossa que está aqui à frente com o nosso apoio com o apoio dos integrantes da segurança pública nós vamos passar para o governador aquilo que nos interessa que seja que ele honre o compromisso que foi afirmado em ata eu acredito senhora secretária que com mais essa audiência que nós provavelmente não precisaremos mais permanecer nessa luta porque eu tenho certeza que a senhora vai levar para o nosso governador as nossas palavras as palavras benditas aqui por demais companheiros que estiveram aqui à frente e falaram sobre as nossas perdas inflacionárias então senhor presidente nós temos confiança nisso porque o governador utilizando aí da área de segurança ele está se manifestando constantemente nas redes sociais e eu tenho certeza senhor presidente que do mesmo jeito que ele cumpriu algumas promessas que ele inclusive gravou vídeos cumprindo promessas que ele vá honrar a nossa perda inflacionária agora em setembro então a secretária está ciente disso a gente está ciente disso e nós queremos deixar para o nosso governador o seguinte nós não vamos ficar em paz sabendo que nós temos esse direito que ele ainda não foi cumprido pelo governador então senhor governador nós estamos aqui para manter essa luta e a pressão vai ser progressiva de acordo com a necessidade se houver necessidade como falaram aqui vamos sim vamos sim fazer o apagão da segurança não queremos mas vamos em prol do nosso direito então nós acreditamos que a secretária está aqui deve trazer notícias boas para nós que nós não podemos perder a esperança e do mesmo jeito que nossos companheiros estão lá fora preparando ou se preparando para uma notícia boa nós acreditamos que vamos sair daqui mais confiantes obrigado a todos um bom dia obrigado presidente agradecemos ao tenente Aragão representante da Cume presidência vai passar a palavra ao deputado federal subtenente Gonzaga que nos acompanha através de videoconferência peço a assessoria técnica que abra o microfone do subtenente Gonzaga subtenente Gonzaga vê se consegue abrir o seu microfone ok vossa excelência tem a palavra seu presidente deputado sargento Rodrigues primeiro quero cumprimentá-lo e agradecê-lo e elogiá-lo pelas atitudes de estar sempre buscando também pelos meios oficiais pelos canais oficiais pelos canais formais esse entendimento com o governo e ao mesmo tempo a mobilização da nossa classe no sentido de que nós de fato consigamos aquilo que é de direito de todos os servidores que é a manutenção da sua capacidade de compra que é a manutenção das condições mínimas de dignidade para si e para sua família quero cumprimentar a secretária Luísa Barreto dizer da nossa grande expectativa na sua na sua intervenção e no seu na sua compreensão de que muito mais de que uma decisão técnica nesse momento é uma decisão política nós já estamos participando há vários anos desse esforço coletivo conjunto que envolve todas as representações formais envolve as lideranças informais envolve o comando nós há muitos anos estamos nesse esforço de garantir minimamente aquelas condições que nós conquistamos com o sangue do Cabo Valério lá em 97 quando no governo Itamar Franco nós atingimos um patamar de um piso de mínimo piso de cinco salários mínimos como referência obviamente sabemos que não tem vinculação formal e nem pode ter mas é a referência do mínimo necessário para que os profissionais de segurança pública possam ter uma expectativa de uma vida minimamente digna do ponto de vista da sua remuneração eu deputado José Rodrigues eu continuo acreditando e apostando a nossa capacidade de luta a nossa capacidade de organização a nossa capacidade de mobilização até porque sei não estou enxergando por aqui mas sei que tem um público importante significativo que atendeu o chamamento de todos nós e compareceram aí à Assembleia numa demonstração clara de que há de fato uma grande inquietação o governo precisa de compreender que há essa inquietação e que nós não estamos inflacionando nós estamos inflando esta articulação o incômodo nos quartéis ele é real eu recebo assim como você recebe e as associações recebem todos os dias um questionamento sobre a recomposição da inflação nós não podemos permitir que haja retrocesso na política remuneratória dos profissionais de segurança pública em Minas Gerais isso é condicionante faz parte do nosso contrato com o Estado faz parte do nosso contrato com o governo a segurança pública tem um custo e esse custo passa necessariamente pelo reconhecimento da necessidade de remuneração minimamente justa para com esses profissionais que obviamente tem que cumprir a obrigação legal mas o faz com responsabilidade com profissionalismo Minas Gerais pode hoje se orgulhar de ser um dos Estados mais seguros do país do ponto de vista da análise macro realizada pelo Ministério da Economia da Justiça através do Sinesco portanto e também os dados agora do mapa da violência apresentado pelo Fórum Brasil Direito de Segurança Pública coloca Minas Gerais entre os Estados com menor índice de homicídio por 100 mil habitantes enquanto nós temos Estados com 40 mil homicídios por grupo de 100 mil habitantes Minas Gerais está com 11 é muito mas esta redução esse patamar é resultado do profissionalismo é resultado da responsabilidade é resultado de uma ação coordenada entre todos os atores mas que quem está à frente disso que está arriscando a vida são os policiais de Minas Gerais e os policiais militares eu diria do ponto de vista do risco com um potencial maior de risco de vida portanto a minha manifestação aqui é no sentido de deixar claro o nosso envolvimento a nossa participação enquanto mandato peço já pedir desculpas antecipadas espero o reconhecimento de não estar aí presente porque aqui na Câmara a terça e quarta-feira são datas pesadas onde tivemos o enfrentamento no voto impresso hoje tivemos medida provisória hoje a comissão de relações exteriores CCJ tudo que eu participo com pauta interessante dizendo respeito também a nós militares a segurança pública então eu tive que fazer uma opção sabendo que eu poderia participar aqui remotamente que é essa ferramenta que nós temos hoje então muito rapidamente cumprimentar todas as associações aí presentes todas as lideranças presentes dizer que nós não podemos recuar nós não podemos recuar recuar não faz parte da nossa da nossa linguagem não faz parte da nossa estratégia nossa estratégia é avançar e faço um apelo para a secretária que de fato é entenda que essa é uma decisão política do governo é uma decisão política do Estado que tipo de segurança pública ele quer ter que tipo de policiais eles querem ter e se será nesse governo que nós vamos retroceder porque podemos comemorar que passamos um período não foi sem luta foi de muita luta de muito risco mas que tivemos a compreensão de governos anteriores e mantivemos o nosso padrão de remuneração conquistado no governo Itamar franco esse é o nosso objetivo e nada além daquilo que já havia sido acordado para esse governo que ele vetou e que eu tenho que dizer aqui com muita segurança o governo vetou por um ato de covardia do governo o governo sabia muito bem que ele tinha todas as razões de ordem constitucional para vetar as emendas relativas aos demais servidores por uma razão simples porque elas são inconstitucionais tinha visto iniciativa todos nós sabíamos inclusive os atores os autores das emendas diferentemente da nossa da nossa lei que era iniciativa do governador portanto o governador usou uma argumentação falaciosa e se eu reconheço e reconheço que o governo cumpriu suas promessas no sentido de colocar o salário em dia no sentido de voltar para o quinto dia útil de terminar com o parcelamento de pagar despesas atrasadas e tudo indica que vai pagar o restante das férias prêmios principalmente da polícia civil agora nós temos que reconhecer isso é o óbito está na cara e reconhecer no sentido de agradecer inclusive agora ele ao vetar tem um ato de covardia porque ele não precisava ele fez um entendimento no sentido de resolver a questão da da eliminar que tinha no Supremo mas foi um ato de covardia dele conosco porque estava negociado e negociado em bases legais em bases sólidas em bases de compromisso e responsabilidade então que o governo não insista nessa covardia em responsabilizar terceiros o gesto foi dele a decisão foi dele a covardia foi dele para conosco isso não quer dizer que eu não reconheça aquilo que está sendo feito e que já disse aqui portanto secretária essa é a nossa manifestação no sentido de que de fato o governo não desconsidere que ele não menospreze que ele não minimize a nossa capacidade de reação nesse momento porque de fato a inflação já chegou a 36% pelo IPCA nesse período todo a inflação desse ano deve ultrapassar a meta portanto deve ficar acima de 6% e cada ano sem recuperação é uma tragédia e depois o governo vai alegar que não terá caixa então a recuperação tem que ser feita na medida que a inflação existe até porque está na constituição como direito a revisão anual da inflação então essa é a minha participação e para a nossa base para a nossa trova para os nossos companheiros da polícia militar da polícia civil polícia penal da sócio-educativos o nosso compromisso reafirmando o nosso compromisso de estar juntos com todos aqueles que estão lutando para que tenhamos a recomposição da inflação essa decisão ainda esse ano para que ela seja aplicada no ano que vem muito obrigado a todos boa audiência eu vou acompanhar mais um pouco aqui mas os meus agradecimentos agradecemos as palavras do deputado federal subtenente Gonzaga a presidência indaga se alguma associação sindicata que presente não foi chamado pelos nossos registros todos estão aqui nós registramos a presença de todos já foi feito o registro da presença de todos portanto feito as considerações passaremos passaremos a palavra a doutora Luísa Barreto secretária de planejamento e gestão e em seguida eu farei a apresentação dos dados que dispõe em mãos para que o governo também saiba o quanto a gente acompanha as ações do governo evolução de receita compromissos firmados tudo aquilo que nós estamos cobrando nós não estamos cobrando nada que não foi pactuado com o governo é bom que todos saibam disso porque às vezes é Marcela Armistrong às vezes o cidadão liga a TV Assembleia agora olha esse pessoal da segurança está cobrando o que então é bom que todos que estão acompanhando a TV Assembleia que estão participando inclusive pelas nossas páginas de redes sociais dos deputados dos sindicatos que nós estamos cobrando do governo um acordo que o governo eu acordo que o governo faltou com a palavra e nós não vamos descansar enquanto o governo não cumprir a palavra então secretária a nossa cobrança que nós fazemos aqui é bom deixar claro novamente quem fez os cálculos da perda inflacionária foi o então secretário de planejamento e gestão Otto Levy não foi os presidentes de sindicatos associações não foram os parlamentares federais e estaduais foi o próprio secretário de planejamento e gestão olha o nome planejamento e gestão se ele fez o cálculo apontando olha uma parcela de 13% em julho de 2020 uma parcela de 12% em setembro de 2021 e uma parcela de 12% em setembro de 2022 perfaz um total de 41.74% essa é a inflação projetada nós não queremos discutir inflação com o governo a discussão já ocorreu a ata foi assinada o que que nós queremos do governo envio do projeto de lei para que cumpra o acordo é isso que nós esperamos do governo então para quem está assistindo a TV assembleia para quem está acompanhando todos os debates com as falas dos deputados aqui da comissão de segurança pública falam do deputado de alegrilo delegada cheira joão leite coronel sandro subtenente gonzaga deputado sargento rodrigues todos os sindicatos associações que são subscritores da ata que aqui estão presentes foi por isso que a gente manteve esse foco nessa agenda Bahia trazer aqui as associações de classe que assinaram a ata então para que o governo saiba que nós só estamos estamos cobrando agora se o governo fingir de surdo e não nos ouvisse o governador entender que ele vai faltar com a palavra obviamente que nós teremos outros mecanismos para poder cobrar passo a palavra a ilustre secretária doutora Luísa Cardoso Barreto secretária de planejamento e gestão senhora tem a palavra bom dia a todos bom dia a todos primeiro lugar gostaria de cumprimentar deputado sargento rodrigues reforçar meu respeito admiração e reconhecimento deputado pelo importante trabalho que o senhor presta a segurança pública em minas gerais cumprimentar também os caros deputados delegado alegrilo delegada cheira deputado joão leite e cumprimentar todos os profissionais da segurança representantes das entidades que estão aqui presentes eu queria fazer um reconhecimento aqui em primeiro lugar sobre a valorosa contribuição que os profissionais de segurança prestam ao nosso estado a gente percebe nitidamente os índices de segurança melhorando nos últimos anos e tenho certeza que a contribuição de cada um dos senhores é fundamental nesse sentido eu gostaria de fazer aqui uma explanação em dois pontos em primeiro lugar eu queria explanar um pouco sobre a situação fiscal do estado e depois sobre questões legais que se colocam já também aqui debatidas sobre lei complementar 173 lei de responsabilidade fiscal eu vou começar falando sobre a situação fiscal do estado a realidade é que a gente felizmente tem conseguido melhorar a situação das contas públicas uma prova importante disso é que na última sexta-feira conseguimos pela primeira vez neste governo retomar o pagamento no quinto dia útil para todos os servidores uma situação que não acontecia há cinco anos desde 2016 os servidores públicos estaduais vendem o seu salário parcelado em três parcelas depois regularizamos pagamos a pagar em duas parcelas com melhor previsibilidade este mês todos os servidores receberam no quinto dia útil isso nos orgulha muito mas infelizmente isso não significa que as contas públicas do governo estão em dia e eu quero explicar um pouco do porquê a gente tem uma situação de dívidas que esse governo vem buscando quitar esse é o primeiro ponto nós eu vou citar algumas dessas dívidas a gente tinha uma dívida de 7 bilhões de reais com os municípios um acordo que fechamos ainda em 2019 com a M&M o qual já pagamos 4 bilhões e meio ainda temos 2 bilhões e meio a pagar nós temos uma dívida de 7 bilhões e meio com o Tribunal de Justiça referente a depósitos judiciais que foram alocados pelo governo dentro do Tesouro de maneira indevida e que agora estão sendo recompostos inclusive um acordo assinado na manhã de hoje pela Secretaria de Planejamento Secretaria de Fazenda Advocacia Geral do Estado com o Tribunal de Justiça para recomposição desses 7 bilhões e meio uma dívida devida e que deveria ser paga e vamos agora começar a pagar nós temos ainda uma dívida de 6 bilhões e 700 milhões referentes à saúde com os municípios e é uma dívida que eu não tenho dúvida da necessidade de que seja paga infelizmente os municípios como todos vem sofrendo muito em especial com a pandemia o governo reconhece essa dívida que não vem de hoje e estamos já buscando todos os nossos esforços para ainda nos próximos dias ou semanas conseguirmos fechar um acordo firmar um acordo com os municípios para quitar essa dívida e garantir que os municípios possam fortalecer seu atendimento em saúde sobretudo nesse momento é mais um dos débitos que temos quitado quitamos também deputado sargento Rodrigues foi um grande defensor dessa causa 713 milhões referentes a créditos consignados que haviam sido retirados dos servidores e não repassados aos bancos esses são alguns dos exemplos de dívidas que quitamos e que temos que quitar isso não nos dá uma tranquilidade fiscal como gostaríamos temos os compromissos e vamos pagar e temos sim temos tido uma melhoria da receita que nos permitiu por exemplo voltar a pagar os salários no quinto dia útil mas é muito importante que a gente fale um pouco sobre a estrutura de orçamentária e como a nossa receita entra no caixa estadual a cada um real que nós arrecadamos de CMS 39 centavos apenas restam livres para o governo não há liberdade ao governo de aplicação sobre 61% da nossa arrecadação de CMS esse é um dado importante porque muitas vezes observa-se a ampliação da arrecadação mas essa arrecadação é vinculada é vinculada a mínimos constitucionais a repasses aos municípios e outras tantas vinculações então nem tudo que se arrecada tem destinação livre e o governo tem essa liberdade de arrecadação que gostaríamos de ter não obstante nossas melhorias fiscais que são motivo de orgulho para a gente nós ainda temos uma situação que perdura nos últimos anos que as despesas obrigatórias de governo elas beiram e ultrapassam na maior parte dos anos 100% da nossa arrecadação na projeção desse ano considerando dados da LOA e com certeza com a melhoria de arrecadação que tivemos esse resultado vai ser melhorado nós temos uma perspectiva de que as despesas obrigatórias elas tomam 106,1% da nossa arrecadação isso significa que toda a nossa arrecadação é usada para quitar despesas obrigatórias de que eu trato como despesas obrigatórias despesas de pessoal e mínimos constitucionais além de auxílios previstos em lei como por exemplo auxílio fardamento todo o restante das despesas do estado é considerado discricionário ainda que não seja então e eu falo que ainda que não seja porque a gente está falando de despesas importantes como custeio por exemplo das corporações das forças de segurança o combustível para que veículos da polícia militar possa rodar não está nas despesas obrigatórias o pagamento de alimentação dos detentos que estão no sistema prisional não está nas despesas obrigatórias então o custeio do estado está no que a gente considera ainda despesas discricionárias e nossas despesas obrigatórias consomem 100% da nossa arrecadação hoje a previsão é de 106% no ano mas eu tenho certeza que vai baixar um pouco esse percentual mas ainda assim ficaremos próximos dos 100% essa não é para nós uma situação ainda confortável eu gostaria de explicar isso tudo para falar dos esforços que o governo tem feito eu sei que temos muito a conquistar temos muito a avançar mas o governo tem feito um esforço enorme para que mesmo nesse contexto de despesas obrigatórias que ultrapassam a nossa receita para que mesmo nesse contexto em que nós não temos liberdade de alocação de todo o recurso que é arrecadado a gente possa trazer melhorias aos servidores porque consideramos importante porque sabemos do trabalho valoroso dos servidores eu só gostaria de evidenciar que infelizmente nosso cenário ainda não é confortável e isso a gente está falando realmente de um compromisso para cumprir obrigações eu queria fazer uma resposta específica que é uma das falas quando o sargento Alexandre coloca que o governo está fazendo caridade politicagem com dinheiro que seria dos servidores isso não é real o governo vai sim com muito orgulho pagar um auxílio de 600 reais as pessoas que estão na linha de pobreza nesse momento tão difícil e uma ação valorosa dessa assembleia legislativa que aprovou um projeto de lei determinando esse pagamento e que a gente concorda a gente vê com bons olhos e a gente vê como uma ação muito importante da assembleia mas é importante que seja ressaltado que não há um viés de retirar dinheiro dos servidores para fazer politicagem nosso dinheiro tem sido usado para pagar obrigações e elas são muitas as dívidas são muitas as obrigações são muitas e queremos cumprir com todas elas porque somos um governo responsável agora eu preciso falar ainda das restrições que a lei nos impõe a gente sabe de duas restrições específicas uma trazida pela lei de responsabilidade fiscal a gente hoje tem a despesa de pessoal do executivo alcançando 51,06% da nossa receita corrente líquida nossas projeções ainda não indicam o estado abaixo dos 49% ainda a gente esperamos sair dessa situação todos os nossos esforços são para isso e a gente tem as vedações trazidas pela lei complementar 173 e aí eu queria doutora Camille com todo o respeito que tem pela senhora divergir no entendimento da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 2 de agosto uma decisão recente na decisão do ministro ele coloca a divergência a discordância na verdade ele dá do entendimento do tribunal de contas do Paraná eu vou ler aqui são só dois parágrafos essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes não obstante um processo de consulta se distingua de um ato concreto que determina a revisão dos vencimentos dos servidores nos termos do artigo 37 da constituição federal na prática autorização geral dada pelo tribunal de contas do Paraná em pré-julgamento da tese interpretando o alcance do artigo 8º da lei complementar 173 de 2020 em princípio violaria o decidido nas ações constitucionais paradigmáticas principalmente se se considerar o caráter normativo e vinculante da resposta nos procedimentos de consulta a consequência prática disso no meu entendimento estou lendo aqui as palavras do ministro Alexandre de Moraes poderia acarretar em um sem número de atos de âmbito estadual fixando a correção anual das remunerações dos servidores em contrariedade ao precedente firmado nas ADIs 6450 e 6525 prejudicando justamente o equilíbrio fiscal esperado com a proposição legislativa trata-se pois de interpretação que esvazia por completo o intuito legislativo qual seja a busca pelo equilíbrio fiscal para combater a pandemia do covid-19 então eu li aqui essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes proferida no dia 2 de agosto nove dias atrás a gente precisa realmente se debruçar sobre esses aspectos legais mais uma vez respeitando o entendimento divergente da doutora Camille sobre esse mesmo voto até fiz questão da doutora Camille de pedir a minha assessoria jurídica que me confirmasse na leitura dele se meu entendimento estaria correto desse dispositivo mas então a gente tem essas questões legais que ainda se colocam e que precisam ser superadas para que a gente possa dentro da legislação caminhar com a proposição aqui discutida eu gostaria realmente mais uma vez de manifestar todo o nosso reconhecimento aos profissionais de segurança eu achava que era eu acho que era importante expor esses dados aos senhores quero também agora assistir com muito respeito aos dados dos deputados Sargento Rodrigues mas eu gostaria realmente de reforçar que o governo encontrou uma situação muito complicada não é aqui uma questão política não quero fazer um julgamento político mas o governo tem realmente concentrado seus esforços em pagar passivos cumprir suas obrigações e também em tudo que for possível melhorar um pouco a vida dos servidores muito obrigada agradecemos as contribuições e a fala da secretária doutora Luísa Cardoso Barreto vou pedir a nossa assessoria como eu já havia aqui anunciado eu também discordo da secretária no que diz o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal eu vou divergir da opinião dela do ponto de vista jurídico e vou apresentar aqui secretário uma informação assinada também pelos consultores da Assembleia porque eu me precavi antes para essa audiência pública além dos dados então nós temos uma informação aqui e eu fiz exatamente o questionamento solicitando o que era o que nós tínhamos de inflação no período e ao final perguntando aos consultores se a reposição de perda inflacionária poderia ser aplicada e o doutor Bruno Cláudio Pena Murim Pereira e a doutora Valera de Caça Silva Guimarães da gerência geral de consultoria temática nos trouxeram uma resposta que confere a manifestação do ministro Alexandre de Moraes Peço a nossa assessoria não sei quem está operando o computador para colocar a primeira lâmina de nossa apresentação eu peço muita atenção recomposição salarial de servidores inclusive administrativa da segurança pública vamos exibir agora o vídeo do governador Romeu Zema que é muito curtinho é apenas um minuto vamos exibir o vídeo nós temos de olhar um cenário maior durante o último governo várias categorias tiveram aumentos tiveram reposição e o que nós estamos propondo neste momento para as forças de segurança do estado é apenas uma reposição do que foi perdido nos últimos anos lembrando que o último reajuste se não me engano foi em 2014 nós já estamos falando de mais de 6 anos mas eu quero deixar claro eu gostaria muito de fazer o mesmo por todas as categorias mas nós temos de ir por etapa então o que nós temos de ver é o resultado entregue se eu tivesse contratado 10 mil policiais que talvez fossem custar muito mais ninguém teria reclamado mas quando se fala em aumentar mas igual eu disse é um aumento com fundamento é um aumento com responsabilidade em cima de resultados concretos que tem sido entregue na verdade nós cometemos aqui uma falha a falha foi minha primeiro exiba a ata por favor vamos exibir a ata essa aí é a ata que nós estamos falando porque senão as pessoas perguntando cadê esse documento esse é o documento que está assinado por 5 deputados federais 4 deputados estaduais pelos chefes de polícia os dois secretários de estado planejamento e gestão daí o olavo bilac pinto otto levy reis os chefes de polícia comandante geral da polícia militar comandante geral do corpo de bombeiros chefe da polícia civil secretário de estado de segurança pública a época pelo chefe do gabinete militar do governador coronel rodrigo rodrigo de souza hoje comandante geral da polícia militar os 5 deputados federais 4 estaduais 15 sindicatos e associações que estão aqui presentes todos os sindicatos e associações que assinaram os documentos então nós não estamos cobrando de uma invenção de uma imaginação do governo nós estamos cobrando aquilo que ele assinou conosco e nós ficamos 10 meses 10 meses negociando de forma pacífica ordeira usando toda a diplomacia inclusive da que nós deputados estamos investidos deputado João Leite para fazer interlocução política está aí a ata o vídeo ele já foi exibido o vídeo essa ata foi fechada no dia 22 de novembro de 2019 o vídeo que foi exibido pelo governador agora vamos voltar a exibir de novo vamos voltar a exibir de novo para fazer a ordem correta por gentileza vamos exibir o vídeo novamente nós temos de olhar em cenário maior durante o último governo várias categorias tiveram aumentos tiveram reposição e o que nós estamos propondo neste momento para as forças as forças de segurança do estado é apenas uma reposição do que foi perdido nos últimos anos lembrando que o último reajuste se não me engano foi em 2014 nós já estamos falando de mais de 6 anos mas eu quero deixar claro eu gostaria muito de fazer o mesmo por todas as categorias mas nós temos de ir por etapa então o que nós temos de ver é o resultado entregue se eu tivesse contratado 10 mil policiais que talvez fossem custar muito mais ninguém teria reclamado mas quando se fala em aumentar mas igual eu disse é um aumento com fundamento é um aumento com responsabilidade em cima de resultados concretos que tem sido entregue bom o governador disse que é um aumento com fundamento com responsabilidade agora nós vamos passar para a próxima lâmina que está a mensagem do veto mensagem do veto bom segundo os estudos realizados pela secretaria de estado de planejamento de gestão o impacto orçamentário financeiro decorrendo da implementação desse dispositivo teve como base os parâmetros macroeconômicos projetados pela união como expectativa de crescimento de 2.32 em 2020 de acordo com o relatório FOCUS vou repetir de acordo com o relatório FOCUS divulgado nessa segunda-feira dia 9 de março pelo Banco Central essa projeção passou para 1.99 razão pela qual a retomada mais lenta da economia deve comprometer-se as receitas e levar o poder executivo a bloquear despesas no orçamento verifica-se dessa forma que os parâmetros macroeconômicos projetados estavam mais otimistas quando comparados com o estágio atual além disso a nova previsão anunciada em momento de incerteza sobre o desempenho da atividade econômica diante do avanço da pandemia do coronavírus e também pela forte queda dos preços do petróleo diante do avanço da pandemia da epidemia do coronavírus e também pela forte queda dos preços do petróleo eu não estou repetindo por um acaso estou dando ênfase a trechos porque esses trechos serão contestados um pouco mais adiante diante da incerteza macroeconômica que se desvela no cenário internacional e nacional cujas consequências são imprevisíveis mas de tendência negativa me sinto lamentavelmente forçado a opor veto a esses dispositivos que apontam encargos futuros de realização incerta reintero o meu compromisso com a continuidade do diálogo com as forças de segurança e com todo o funcionalismo reintero o meu compromisso com a continuidade do diálogo com as forças de segurança e com todo o funcionalismo nós queremos esse diálogo e esse diálogo precisa acontecer agora vamos passar para a próxima lâmina boletim macrofiscal de julho apresentado pelo ministério da economia projeção para 2021 5.30 5.30 é o crescimento apontado até o presente momento e ele vem numa crescente enorme enorme lá no primeiro trimestre era 1.2 primeiro trimestre agora falaram que ia ser 4.8 já está em 5.30 então a economia vem deslanchando vem subindo e isso é fato isso é algo concreto que o governo Romeu Zema não pode achar que nós estamos aqui brincando numa audiência pública o governo Romeu Zema não pode achar que todos nós aqui não buscamos também informações técnicas jurídicas para nos tomar as medidas providências vamos passar lá para o próximo próximo lâmina recursos esses que o governo não é a próxima exatamente evolução da receita essa evolução da receita para que todos saibam foi nos informada na data de ontem pelo sindifisco que é quem tem acesso a esses dados não sou eu eu não sou técnico da fazenda e aqui nós temos uma lâmina aí que está apresentada vou pegar aqui a lâmina até o presente momento até o mês corrente até dia 9 está lá o governo arrecadou a mais quase 13 bilhões de reais a mais quase 13 bilhões 12 bilhões 886 milhões de reais ou seja até o dia 9 de agosto comparado com o mesmo período de 1º de janeiro a 9 de agosto do ano passado o governo arrecadou a mais 13 bilhões de reais e isso é bom que o governo saiba que a folha da segurança pública gira em torno deputado Gustavo Santana de 1,3 bilhão uma parcela de 12% hoje geraria algo em torno de 2 bilhões por ano nós estamos falando de uma arrecadação a mais de 13 até o presente momento se a gente for fazer uma projeção até o final do ano com certeza vai bater na casa dos 17 18 bilhões a mais para uma parcela de 12% que deveria e que deve ser paga agora em setembro de 2021 então nós estamos falando de uma arrecadação de uma parcela de 12% no impacto de uma folha de 1,3 bilhões dos servidores de segurança pública que geraria uma despesa a mais de 2 bilhões bom essa é a projeção a próxima lâmina por favor recursos extras do governo aproximadamente 13 bilhões que eu acabei de falar até o presente momento 3 bilhões de economia com a reforma da previdência 2,420 bilhões com a venda da folha somente os combustíveis que eles tinham afirmado lá nos motivos nas razões do veto a expectativa de arrecadação apenas com os ICMES de combustível 7,5 bilhões de arrecadação a mais para esse ano então o governo tem o recurso e alguns dos sindicatos aqui associações disse tem que estabelecer prioridade os depósitos judiciais doutora Luísa Barreto que nós e a senhora era a nossa assessora aqui do bloco minha assessora assessora do deputado João Leite do Valadares que nós combatemos tão veementemente falando que a assembleia no desgoverno do PT aprovou algo legal e aprovou eu e o deputado João Leite fomos à tribuna diversas vezes mas a Dal Clever que liderava aqui junto com o Dorval Ângelo passou o rolo compreensor e aprovou um projeto ilegal imoral aprovaram e nós alertamos o tempo todo essa dívida com o judiciário é de depósitos judiciais de particulares que tem que ser paga porque eu também defendo porque eu defendi a todo momento que não pode meter a mão no dinheiro dos depósitos judiciais de particulares o Estado não pode fazer isso mas também não precisa ser pago da noite para o dia porque são demandas judiciais que vão sendo feitas ao longo de anos ela pode ser paga em suaves prestações com o poder judiciário o que não dá é para o servidor ficar morrendo a míngua com a inflação quando o governador Romeu Zema vai à televisão faz uma publicidade falando olha estou recebendo o meu primeiro salário e estou doando ele vai doar porque ele é milionário eu não vou doar João Leite não vai doar a Xena não vai doar nem o Eli nem a secretária porque nós não somos milionários milionário é ele ele é milionário qual servidor que tem condição de doar seu salário nenhum agora quando ele doa ele esquece que quando o servidor vai na boca do caixa a inflação já comeu como ele mesmo disse desde 2015 nós temos seis anos e meio de recomposição de perda inflacionária então na pior das hipóteses já foram corroídos deputado João Leite com as informações que eu tenho aqui 36% do poder de compra que foi a inflação medida pelo IPCA e informado aqui pela consultoria desta casa então o governo tem que saber que nós do lado de cá temos informações o governo Omeu Zema tem que entender que ele tem que cumprir a palavra dele e que nós estamos acompanhando então se o governo tem essa expectativa de receita não sei se tem a próxima lâmina aí tem próxima lâmina não sei se tem ah bom é a anterior isso então nós estamos aí informação da consultoria revisão geral anual prevista no dispositivo constitucional artigo 37 ciso 10 não gera ganho remuneratório gente eu me lembro quando era sargento da polícia militar tomei pro chão de orelha de um tenente porque ele veio anunciar durante um turno de serviço que o comandante geral da PM isso lá na década de 90 início da década de 90 tinha conseguido um aumento como eu já era muito atrevido ele anunciou num turno de serviço da rotam que o comandante geral tinha conseguido um aumento quando ele terminou de falar eu falei assim olha aumento não senhor tenente isso aí não cobre nem a inflação é o que o consultor a consultoria nos colocou aqui não gera ganho remuneratório real apenas promove a recomposição da perda inflacionária frente ao IPCA a inflação quem mediu quem calculou Otto Levi Reis o secretário do planejamento que fez o cálculo então nessa linha do entendimento o disposto aqui essa Flávia eu não sei como é que vocês fazem isso aqui deixa eu ver se eu consigo pronto já consegui nessa linha de entendimento o disposto do inciso 1 do artigo 8º da lei complementar 173-2020 não veda a recomposição inflacionária mas pelo contrário impede eventual aumento real concedido aos servidores essa informação é o documento assinado pelos nossos consultores o doutor Bruno Cláudio Pena Mourinho Pereira e a Valéria de Cássio assinado no dia 28 de julho 2021 antes mesmo da decisão do ministro Alexandre Moraes então nós estamos aqui calçados do ponto de vista jurídico estamos calçados do ponto de vista dos dados da própria economia quer dizer naquele momento que interessava o Zema ele veio com a conversa mole nas razões do veto dizendo o seguinte olha epidemia do coronavírus e também pela forte queda dos preços do petróleo nunca se arrecadou tanto porque olha o ICMS nosso é o segundo mais alto do estado aliás do país desculpem o segundo mais alto o imposto de ICMS então está arrecadando a rodo e aí ele vem coronavírus o mercado já está abrindo há muito tempo então nós já tivemos um avanço então aquele cataclisma econômico anunciado coronel Zeder pelo governo para arrumar um jeitinho uma desculpa esfarrapada para vetar não aconteceu cataclisma nem no ano passado só que esse ano a retomada da economia foi muito forte então secretária a senhora pertence a COFIN não é a senhora que decide sozinha eu sei disso mas o governo Zema ele tem que entender que ele não está mexendo com pessoas que não detêm informações e que não acompanham ele tem uma dívida ele tem uma ata assinada e nós vamos cobrar essa dívida do governo custe o que custar o governador tem que pagar gente nós estamos falando de um secretário de planejamento que fez o cálculo deputado João Leite foi o doutor Otto Levy ele fez o cálculo na frente de todos nós para assinar uma ata ele colocou na ata uma projeção de inflação que nós não queremos nem discutir mais e olha doutor Agamir eu lhe confesso se a gente fosse fazer o cálculo hoje era maior mas eu não quero eu não quero entrar nesse debate por quê? para a gente não arrumar outra desculpa com o governo o governo tem que encaminhar o projeto de lei projeto de lei contendo duas parcelas se ele quer pagar em outubro não tem problema se ele quer pagar em novembro a primeira não tem problema mas ele deve duas parcelas e não há impedimento legal que ele encaminhe esse projeto de lei para que faça a recomposição de perda inflacionária então é isso que eu gostaria de deixar consignado eu acho que já acabou doutora Laura acabou as planilhas tem mais alguma? ah exatamente é ali que a própria consultoria nos recomenda a iniciativa é do governador para quem não sabia aquele projeto já acabou o veto foi mantido o que nós precisamos agora agora triste triste Marcelo Armistrong triste dito aqui pelo o delegado o vice-presidente da associação triste é ver a casa aprovar tantos penduricalhos para promotores e procuradores e não ter aprovado a nossa recomposição não ter tido a coragem de quatro votos eu não tenho nada contra os membros do Ministério Público não mas nós não podemos tratar os servidores públicos deputado também é servidor público promotor em que pese juridicamente ter o entendimento de agente político eu não vou aqui entrar no tecnicismo mas eu confesso aos senhores e senhoras é muito triste a gente vê os membros do Ministério Público com tanto penduricalho que o salário bate lá em 70 mil enquanto o subsídio deveria ser no máximo 35 e aqui a gente tem que lutar de unhas e dentes tem que brigar dia e noite para conseguir uma perda inflacionária perda não é penduricalho não é regalia não é nada é perda encerro as minhas considerações já que o governo agora nós temos requerimentos aqui já assinados pelos membros da comissão deputado Júnior Amaral só um minutinho Grilo que ele não participou ainda deputado Júnior Amaral o senhor está presente aí Júnior Amaral está sem microfone está sem microfone olha aí o áudio está ok deputado Júnior Amaral o senhor está nos ouvindo não bom eu tinha mandado o link aqui deputado Júnior Amaral também assinou a ata conosco muito importante assim como o senhor tenente Gonzaga enquanto ele é tenta lá fazer a videoconferência passa a palavra ao deputado ali Grilo senhor presidente é só para ilustrar a fala de vossa excelência no que se refere ao cumprimento da palavra a progressão de receita do estado e a esperança de que a nossa secretária irá nos ajudar a recompor esses salários nós sabemos e você disse muito bem a respeito do projeto que concedeu vários benefícios ao ministério público que eu votei contra que eu votei contra não quer dizer que eu sou contra nada deles não como você disse eu trabalho para acender a nossa estrela e não apagar do próximo então a iluminação quem tem que dar somos nós e o que nós buscamos hoje é uma coisa justa tendo em vista que foi feito num acordo numa discussão de todos nós deputados estaduais da comissão de segurança dos deputados federais junio amaral deputado gonzaga subtenente gonzaga deputado lincoln portela esteve no dia e o que nós buscamos era mostrar ao governo a necessidade da recomposição e o vídeo que o governo gravou ele é muito claro de que outras categorias tiveram a recomposição salarial e que a nossa desde 2014 não havia sido sequer mencionada em quaisquer recomposição salarial então e eu tenho assistido muitas falas do governador secretário onde ele alega e transmite a todo povo brasileiro a importância da segurança pública de minas gerais e precisamos lembrar o governador quem faz essa segurança são esses homens que estão aqui representando suas classes são os escrivães os investigadores os cabos soldados são os policiais penais dentro dos corredores do presídio com má ventilação expostos à contaminação do covid são os bombeiros que apagam os fogos e os incêndios que estão fortemente acentuados são os peritos criminais médico legista então são todos policiais são todos da segurança pública que entregam muitas vezes a sua vida eu fui policial durante 39 anos que nós chamamos de chapéu 39 anos combatendo o crime três dias antes de cerrar a minha atividade deputado João Leite eu fui cumprir o mandato de prisão em Dayatuba de um assaltante de banco eu queria parar com aquilo que nós chamamos chave de ouro das minhas atividades policiais então nós não estamos aqui buscando nenhum reajuste apenas uma recomposição de perdas salariais de perda do poder de compra de todos nós membros da segurança pública não somos contra e a minha preocupação deputado presidente dessa comissão é que hora que chegar um projeto do governo apareça novamente o que nós chamamos de cunha de alguém colocando para que todos tenham reajuste mas nenhum apenas a segurança pública tem buscado desde o início de 2019 quando aqui chegamos ninguém nos acompanhou e muitas vezes ah mas e a educação mas a educação tem seus representantes nessa casa que não buscaram em momento algum mas chegou na hora colocaram uma emenda que realmente prejudicou tudo que nós tínhamos trabalhado e conseguido conforme foi dito pelo deputado coronel Sando e muito bem colocado então o que nós esperamos é que quando chegar o projeto a esta casa ninguém tente novamente nos atrapalhar devolvo a palavra senhor presidente obrigado passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa dois requerimentos desdobramentos dessa audiência pública que é bom que todos tomem conhecimento de imediato requerimentos assinados pelos deputados João Leite Eli Grilo delegada Cheira coronel Santos Sargento Rodrigues a deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência os termos regimentais seja encaminhada ao governador a secretária de estado pelo legislação de gestão CEPLAG a secretaria de estado de governo CGOV a secretaria de estado de fazenda CERF pedido de providência para o cumprimento do compromisso firmado em ata assinada pelos secretários de estados envolvidos por deputados dessa casa e por representando as forças de segurança do estado no dia 22 de 11 de 2019 na qual dispunha sobre a recomposição da perda inflacionária dos servidores inclusive administrativos da segurança pública considerando que à época foi o próprio secretário de estado de planejamento de gestão quem fez os cálculos e projeções para a efetivação da recomposição em três parcelas sendo uma em 13% 13% para julho de 2020 e duas de 12% uma para setembro de 2021 e outra para setembro de 2022 considerando que não há impedimento legal para que o governo do estado possa promover essa recomposição salarial observando-se o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 88 o qual assegura a revisão geral anual dos servidores sempre na mesma data e sem distinção de índice considerando ainda que essa recomposição das perdas inflacionárias não gera ganho remuneratório apenas promove a recomposição inflacionária frente à instabilidade da moeda requer ainda e fácil do aduzido que o governador envia a esta casa projeto de lei reajustando os valores das tabelas de vencimento básico das categorias das forças de segurança pública englobando as duas parcelas de 12% restante desse acordo está aqui assinado os deputados já nominados um outro requerimento deputado e os deputados que esse subscreve requer a vossa excelência os terres regimentais seja realizada audiência pública dessa comissão na rodovia Papa João Paulo II 4001 Serra Verde em Belo Horizonte as margens da cidade administrativa presidente Tancredo Neves para debater e ser ouvida pelo governador do Estado sobre a recomposição das perdas inflacionais dos profissionais de segurança pública considerando que o governo não tem ouvido os apeiros da categoria feitos nas audiências públicas realizadas nesta casa e nem nas manifestações realizadas pelas categorias envolvidas considerando ainda que a comissão pode se transportar conforme disposto no inciso 26 do artigo 120 do regimento interno desta casa o qual dispõe que o presidente da comissão compete determinar de ofício ou requerimento local para realização de audiência pública em regiões do Estado para subsidiar o processo legislativo observado a disponibilidade orçamentária e que ao se transportar para as proximidades da sede do governo os apeiros desses profissionais por ter maior visibilidade e assim serem ouvidos então esse requerimento só para esclarecer aqui a todos os presidentes sindicatos e associações se o governador não quer nos ouvir daqui nós vamos para a porta do governador e como fazia os gregos de Aristóteles não tem coisa melhor do que fazer uma audiência pública em praça pública quem sabe assim com o carro de som debaixo do prédio tiradense do governador a gente consegue fazer uma audiência pública e os nossos clamores coronel Zeda coronel Cirilo doutora Camille Jean Marcelo quem sabe os nossos clamores sargento Bahia chegue até os ouvidos do governador na eu diria na força dos nossos gritos e ecos né e a comissão tem por dever por que que a comissão tem que fazer isso por que Marcelo essa casa é chamada de poder e voz do cidadão deputado faz interlocução política então se nós membros da comissão segurança pública temos obrigação regimental de fazer a interlocução política e que os membros dessa comissão assinar essa ata então nada melhor que a gente chegar mais próximo do governador mas bem próximo porque assim ele com certeza nos ouvirá ok vamos submeter a matéria os dois requerimentos em votação como vota o deputado coronel sandro senhor presidente eu voto sim com muito prazer como vota a deputada delegada cheira voto sim senhor presidente como vota o deputado elegrilo voto sim senhor presidente como vota o deputado nosso decano aqui nessa nessa comissão deputado João Leite deputado João Leite vota sim senhor presidente presidência também vota sim portanto estão aprovados os dois requerimentos presidência indaga o deputado Júnior Amaral se está em condições de fazer uso da palavra deputado federal Júnior Amaral tem que abrir o microfone dele aí vossa excelência tem que abrir o microfone Júnior Amaral é você que tem que abrir aí aqui na assembleia está aberto bom deputado federal Júnior Amaral vossa excelência está em condições de fazer uso da palavra vossa excelência tem que abrir o seu microfone bom presidência informa a ilustre secretária de planejamento de gestão doutora Luísa Barreto que uma vez aprovado esses requerimentos nós temos alguns outros requerimentos deputado João Leite para evitar uma convocação impediata eu gostaria de contar com a presença de vossa excelência o deputado Alegrilo Sheila e Sando só um minutinho aqui está constando o deputado federal está falando que nós temos a abrir o microfone dele o deputado federal Júnior Amaral está aberto aí quem é que está mexendo nisso aí olha aí deputado Júnior Amaral estamos sendo informados que agora é com vossa excelência aí vossa excelência é um jovem deputado se fosse um deputado mais idoso teria até dificuldade mas os mais jovens ele deve estar no celular bom em razão das dificuldades em razão das dificuldades do deputado federal Júnior Amaral com o equipamento nós vamos colocar ele aqui com o meu microfone e ele vai poder falar aqui deputado Júnior Amaral vossa excelência está me ouvindo? estou ouvindo Rodrigues vou deixar claro aí primeiro que não é dificuldade muito não estou acessando e está apontando que o anfitrião deve liberar áudio e vídeo estou tentando já há alguns minutos mas vamos lá o importante é poder participar aqui e deixar o nosso posicionamento como eu disse no meu pronunciamento aqui na Câmara dos Deputados e é onde eu me encontro hoje devido às tratativas importantes que a gente está tendo aqui já de ontem para hoje a tropa já compreendeu até aqui essa necessidade dessa pausa que foi dada nesse reajuste devido a todo todo desgaste que houve financeiro no início da pandemia claro todo mundo praticamente compreendeu essa necessidade porém novos dados indicam que além da recuperação da questão da saúde dos números muito bons em relação claro em comparativa a meses passados nós já estamos na situação favorável mas mais do que a questão da saúde agora a questão financeira fiscal dados que foram apresentados na nossa reunião o sargento Rodrigues sabe bem do que eu estou dizendo apontam que o estado já produz agora uma arrecadação muito positiva recuperando até superiores ao anterior da pandemia portanto não há o que se esquivar neste momento por parte do governo não podemos cair no erro de cometer os mesmos deslizes o mesmo desleixo que foi cometido por governos passados mas que nesse caso são inimigos declarados das forças policiais que era o governo Pimentel o ex-terrorista Fernando Pimentel que tanto mal fez as forças de segurança portanto parabéns a cada um dos que hoje estão presentes aos que estão acompanhando virtualmente aos que estão se mobilizando até pulei aqui os cumprimentos cumprimentar os deputados da comissão de segurança os deputados envolvidos nessa retomada de negociação as entidades de representação que também estão presentes e se mobilizando cada um cada um responsável por envolver os colegas e conscientizar a todos sobre essa essa a importância dessa mobilização nesse momento esse engajamento esse envolvimento porque até como diz o Silvio Gonzaga sem luta não há conquista e ele tem razão e é o momento agora de lutar claro será dado nas próximas semanas a palavra para que o governo se manifeste e sinalize quando esse problema será resolvido e a gente espera e não tem dúvida que pode ser resolvido nas próximas semanas e já temos um calendário para essa recomposição salarial ou melhor para essa recomposição de perdas inflacionárias o que eu ia dizer que recomposição salarial não é o termo adequado porque não teremos ganhos reais pelo contrário nós não chegaremos ao patamar que estávamos a partir dos reajustes que ocorreram até 2015 porém é nesse momento o nosso objetivo e a gente sabe que é razoável para que o governo nos atenda é questão de justiça não é questão de privilégio é o mínimo que pode ser feito para reconhecimento não só da relevância das forças de segurança dos profissionais de segurança que se sacrificam na porta da linha principalmente mas também uma questão de justiça devido a toda essa espera e esse transtorno que ocorreu até agora mais uma vez parabéns a todos pelo envolvimento e contem comigo apesar de estar aqui hoje em Brasília estou antenado aí na comissão estive presente na reunião semana passada e espero estar junto com os senhores aí também pessoalmente nas próximas ações grande abraço agradecemos ao deputado federal Júnior Amaral e certamente o deputado assinou a ata conosco participou de todas as reuniões deu uma contribuição enorme e agora está simplesmente sendo coerente aqui com todo o encaminhamento que fora feito anteriormente pelos deputados e sindicatos obrigado Júnior O presidente se informa aos colegas deputados que nós temos uma série de requerimentos aqui e que vamos fazer a leitura de forma muito apressada porque são requerimentos muito burocráticos administrativos que são pedidos de providências a comando a polícia militar a polícia civil e corpo de bombeiros passo a presidência dos trabalhos da deputada delegada Cheira para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos serão bem rápidos está liberado eu tinha falado a presidência informa esclarece a doutora Luísa Barreto caso ela queira se ausentar uma vez que essa fase a senhora conhece tão bem quanto nós porque aqui prestou brilhantes e relevantes serviços nesse momento a fase ficará com requerimentos da comissão e se a senhora quiser se ausentar fica à vontade passa a presidência do trabalho a deputada delegada Cheira para a votação de requerimentos devolvo a presidência ao deputado sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos seja encaminhada a polícia militar a pedir providência para que enviem um computador de estacamento juvenilha seja encaminhada a polícia militar a pedir providência para que seja encaminhada uma viatura destinada a estacamento de miravane seja encaminhada a polícia militar a pedir destinada a estacamento de pedra de maria da cruz uma viatura tipo caminhonete seja encaminhado realizado o aumento efetivo de São Francisco requerimento a polícia militar requerimento a polícia militar todos os requerimentos a polícia militar que possa ser substituído o armamento destacamento de Matias Cardoso pedir providência para o aumento efetivo do pelotão de Montalvânia pedir providência para que uma viatura seja destinada ao destacamento de rubeleto pedido providência para que uma viatura tipo caminhonete seja encaminhada a São João das Missões pedido providência para que seja realizada uma reforma na 261 CIA em Buretizeiro pedido providência para que seja destinada ao destacamento de Cônego Marinho um fuzil 762 e uma viatura que seja realizada a reforma do destacamento também que se realize um aumento efetivo do destacamento de Boni de Minas destino uma viatura ao destacamento de Pintópolis pedir providência para uma doação de um veículo destinação de um veículo com xadrez para a cidade de Viçosa também a Polícia Militar pedir providência para a aquisição de duas viaturas de rádio e patrulhamento para o município de Corinto requerimentos para o Corpo de Bombeiros Militar pedir providência para a solicitação de reforma do pelotão de Pirapora seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça pedir providência para que o procedimento de avaliação do desempenho do servidor Adilson Mota Silva atualmente lotado no CSE de Uberaba seja concluído com o respectivo parecer conclusivo requerimento a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedir providência para a aquisição de armamento um fuzil carabina 556 e uma submetalladora 9mm microcomputadores completos scanner, impressora, laser kit de escritório viatura caracterizada para a sétima delegacia de polícia do município de Presidente Olegário também encaminhada nos termos do artigo 103 seja encaminhada a Polícia Civil e a Secretaria de Prodimento de Gestão pedir providência para que sejam convocados no mais breve possível novos candidatos excedentes aprovados no certame destinado ao provimento de cargos escrivão de polícia uma vez que os 76 últimos convocados aproximadamente 30 não tomarão posse ou não se matricularam para o curso assim diante dos pedidos da ESPAL e do SINDEP solicitamos o apoio dos pares senhora Presidente esses são os requerimentos em votação os requerimentos como vota o deputado Coronel Sandro voto sim senhora Presidente como vota o deputado Aligrilo voto sim senhor Presidente como vota o deputado João Leite voto sim senhora Presidente como vota o deputado Sargento Rodrigues voto sim senhora Presidente meu voto é sim devolvo a presidência ao deputado estão aprovados os requerimentos devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues agradecemos a contribuição aí dos colegas deputados indago o deputado Coronel Santos se deseja fazê-los a palavra sim, já caminhando para o encerramento, como já estamos de fato eu quero agradecer todos esses profissionais da segurança pública que estiveram aqui hoje na porta da Assembleia engrossando a nossa manifestação a gente lamenta que no momento eles não possam estar aqui no auditório conosco agradecer aqui a presença de todos os presidentes de entidade de classe, de todos os segmentos, porque a participação de cada um aqui é de relevância extrema para a gente atingir o objetivo o objetivo é bem claro é o cumprimento de um acordo e que as duas parcelas que não foram concedidas, ou sejam a partir dessa nova negociação que nós estamos em processo a realização da audiência pública lá nas proximidades da cidade administrativa do Palácio Tiradentes com a mobilização da categoria para participar acredito que deva ser um marco muito importante e conclamo a todos os servidores todos os guerreiros da segurança pública que compareçam venham do interior do Estado vamos lotar aquele pátio para mostrar a força que todos nós temos não para reivindicar privilégios nós já cansamos de dizer isso aqui nós só queremos a reparação justa a recomposição justa que inclusive é prevista constitucionalmente e já há um acordo anterior que foi exaustivamente negociado e a pretexto de atender diversas demandas legais políticas e com a interferência indevida dos partidos de esquerda dessa casa que transformaram a nossa negociação em algo que naquele momento não seria possível o governo cumprir que é estender a recomposição salarial a todo funcionalismo público então foi um ato de traição cometido contra nós nessa casa porque nós nunca atrapalhamos negociação de nenhum segmento do funcionalismo público pelo contrário se aportar aqui nessa casa qualquer proposta de recomposição de reajuste ou de aumento salarial para as categorias nós votamos com muito prazer porque é justo então quando nós nos mobilizamos numa negociação difícil para pleitear aquilo que é justo eis que de forma tergiversando ou de forma indireta esses partidos que dizem defender os trabalhadores vieram e eles atrapalharam lamentavelmente não deveriam ter feito isso portanto encerro a minha fala reiterando o convite a convocação para que todos nós estejamos nessa audiência pública e nessa mobilização a ser realizada na cidade administrativa data já definida nem sargento Rodrigues 9 de setembro é isso? vamos definir agora com a permissão de vossa excelência então é isso aí porque é aqui nós fazemos uma trincheira para defender nossos direitos lá na praça pública é uma outra trincheira e o somatório de todas essas trincheiras significam a possibilidade de uma vitória mais eficiente sem perdas e restabelecendo a dignidade salarial que todo o servidor da segurança pública deve ter muito obrigado senhor presidente agradecemos as palavras do coronel Sandro aproveitar a presença de todos os presidentes sindicatos e associações aqui devidamente representados para que fizemos aqui uma uma amostragem aqui com alguns sindicatos e associações e já havia um breve entendimento na última reunião para que nós marcamos a próxima audiência pública combinada com a mobilização dos sindicatos e associações que será uma grande mobilização para o dia 9 de setembro uma quinta-feira às 9h30 na cidade administrativa onde a comissão de segurança pública se deslocará com os deputados que aqui compuseram os trabalhos mais os nossos deputados federais Júnior Amaral subtenente Gonzaga Léo Mota e todos aqueles que têm participado junto conosco e são partícipes da assinatura de uma ata então lembrando já na semana que vem coronel Zéder vamos providenciar uma reunião para traçar as estratégias para a grande audiência pública debaixo da sala do prédio Tiradentes onde o governador despacha ali tem um saguão doutor Marcelo Amistronga ali tem um saguão muito que é um vão livre ali tem um saguão muito bom para fazer uma audiência pública ou se não der para fazer nele por questões aí jurídicas nós fazemos bem próximo dele bem ali do lado da rodovia as nossas entidades de classe sindicata coronel Zéder tem condições plenas de providenciar um carro de som bem equipado com um bom microfone e também as mesas para que a comissão de segurança pública possa se manifestar e nós tomaremos todos os cuidados já já que até lá praticamente toda a população adulta já está vacinada também sem problema nenhum então dia 9 de setembro às 9h30 na via pública mais próxima do Palácio Tiradentes que quando a gente virar o carro de som com as caixas de som voltadas para o prédio com certeza o governador vai nos ouvir Marcelo então pedi o empenho do Sindipol de todos os sindicatos lá para a gente promover essa reunião o mais rápido possível com a reunião nós vamos deslocar caravanas de ônibus do interior para falar governador governador cumpra a sua palavra cumpra a ata que o governo assinou com os deputados e com as entidades e sindicatos de classe ok gente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do povo presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado e aí Obrigado.